Templo, Basílica, Catedral Nas grandes civilizações orientais da Mesopotâmia e do Egito a China e a Índia o templo recebeu uma nova e importante valorização. Não é somente uma imago mundi, mas também a reprodução terrestre de um modelo transcendente. O judaísmo herdou essa concepção paleoriental do templo como a cópia de um arquétipo celeste. É provável que tenhamos nessa ideia uma das últimas interpretações que o homem religioso deu à experiência primária do espaço sagrado em oposição ao espaço profano. Por isso nos é necessário insistir um pouco nas perspectivas abertas por essa nova concepção religiosa. Lembremos o essencial do problema. Se o templo constitui uma imago mundi, é porque o mundo, como obra dos deuses, é sagrado. Mas a estrutura cosmológica do templo permite uma nova valorização religiosa, lugar santo por excelência. Caso dos deuses, o templo ressantifica continuamente o mundo, uma vez que o representem e o contêm ao mesmo tempo. Definitivamente, é graças ao templo que o mundo é ressantificado na sua totalidade. Seja qual for seu grau de impureza, o mundo é continuamente purificado pela santidade dos santuários. Uma outra ideia surge com base nessa diferença ontológica que se impõe cada vez mais entre o cosmos e sua imagem santificada, que é o templo. É a ideia de que a santidade do templo está ao abrigo de toda a corrupção terrestre, isto pelo fato de que o projeto arquitetônico do templo é a obra dos deuses e, por consequência, encontra-se muito perto dos deuses, no céu. Os modelos transcendentes dos templos gozam de uma existência espiritual, incorruptível, celeste. Pela graça dos deuses, o homem acede a visão fulgurante desses modelos e esforça-se em seguida por reproduzí-los na terra. O rei Babilônio Gudea viu em sonhos a deusa Nidaba, que lhe mostrava um painel sobre o qual se encontravam mencionadas as estrelas benéficas, e um deus revelou-lhe o projeto do templo. Senaquerib construiu Nínive segundo o projeto estabelecido desde tempos muito remotos na configuração do céu. Isto não só quer dizer que a geometria celeste tornou possíveis as primeiras construções, mas, sobretudo, que os modelos arquitetônicos, encontrando-se no céu, participavam da sacralidade uraniana. Para o povo de Israel, os modelos do tabernáculo, de todos os utensílios sagrados e do templo foram criados por Jeová desde a eternidade, e foi Jeová que os revelou aos seus eleitos, para que fossem reproduzidos sobre a terra. Dirige-se a Moisés nestes termos, construireis o tabernáculo com todos os utensílios, exatamente segundo o modelo que te vou mostrar Exodo 25, 8-9. Veio e fabrica todos esses objetos conforme o modelo que te hei mostrado na montanha 25-40. Quando Davi dá seu filho Salomão o projeto dos edifícios do templo, do tabernáculo e de todos os utensílios, a fiança de que tudo aquilo, se encontra exposto num escrito da mão do Eterno, que me facultou o entendimento disso em Crônicas, 28-19. Ele viu, pois, o modelo celeste criado por Jeová desde o começo dos tempos. É o que Salomão proclama, ordenaste-me que construísse o templo em teu santíssimo nome e um altar na cidade onde habitas, segundo o modelo da tenda santa que tu havias preparado desde o princípio sabedoria, 9-8. A Jerusalém celeste foi criada por Deus ao mesmo tempo que o paraíso, portanto em Aeternum. O cidade de Jerusalém não era senão a reprodução aproximativa do modelo transcendente, podia ser maculada pelo homem, mas seu modelo era incorruptível, porque não estava implicado no tempo. A construção que atualmente se encontra no meio de vós não é aquela que foi revelada por mim, a que estava pronta desde o tempo em que me decidi a criar o paraíso, e que mostrei a Adão antes do seu pecado. Apocalipse de Baruc, 2, 4, 3, 7. A basílica cristã, e mais tarde a catedral, retome e prolonga todos esses simbolismos. Por um lado, a igreja é concebida como imitação da Jerusalém celeste, e isto desde a antiguidade cristã. Por outro lado, reproduz igualmente o paraíso ou o mundo celeste. Mas a estrutura cosmológica do edifício sagrado persiste ainda na consciência da cristandade. É evidente, por exemplo, na igreja bizantina. As quatro partes do interior da igreja simbolizam as quatro direções do mundo. O interior da igreja é o universo. O altar é o paraíso, que foi transferido para o oriente. A porta imperial do altar denomina-se também porta do paraíso. Na semana da Páscoa permanece aberta durante todo o serviço divino. O sentido desse costume expressa-se claramente no cânon pascal. Cristo ressurgiu do túmulo e abriu-nos as portas do paraíso. Apóstrofo ocidente, ao contrário, é a região da escuridão, da tristeza, da morte, a região das moradas eternas dos mortos, que aguardam a ressurreição do juízo final. O meio do edifício da igreja representa a terra. Segundo a representação de Cosmas e de Copleustes, a terra é quadrada e limitada por quatro paredes, rematadas por uma cúpula. As quatro partes do interior da igreja simbolizam as quatro direções do mundo. Como imagem do mundo, a igreja bizantina encarna e santifica o mundo. Algumas conclusões Dentre os milhares de exemplos que estão à disposição do historiador das religiões, citamos um número bastante reduzido, mas suficiente para mostrar as variedades da experiência religiosa do espaço. Escolhemos esses exemplos em culturas e épocas diferentes, para apresentarmos ao menos as expressões mitológicas mais importantes e as encenações situais relacionadas com a experiência do espaço sagrado. Porque, no curso da história, o homem religioso valorizou diferentemente essa experiência fundamental. Bastava nos comparar a concepção do espaço sagrado e portanto do cosmos entre os australianos e a silpa com as concepções similares dos kawakiyot, dos altaicos ou dos misopotâmios, para nos darmos conta das diferenças. Inútil insistir neste turismo, a vida religiosa da humanidade, realizando-se na história, suas expressões são fatalmente condicionadas pelos múltiplos momentos históricos e estilos culturais. Para o assunto de que nos ocupamos, entretanto, não é a variedade infinita das experiências religiosas do espaço que interessa, mas, ao contrário, seus elementos de unidade. Basta nos confrontar o comportamento de um homem não religioso, em relação ao espaço em que vive, com o comportamento do homem religioso para com o espaço sagrado para percebermos imediatamente a diferença de estrutura que os separa. Se precisássemos resumir o resultado das descrições que acabamos de ler, diríamos que a experiência do sagrado torna possível a fundação do mundo, lá onde o sagrado se manifesta no espaço, o real se revela, o mundo vem à existência. Mas a irrupção do sagrado não somente projeta um ponto fixo no meio da fluidez amorfa do espaço profano, um centro, no caos, produz também uma rotura de nível, quer dizer, abre a comunicação entre os níveis cósmicos, entre a Terra e o Céu, e possibilita a passagem, de ordem ontológica, de um modo de ser ao outro. É uma tal rotura na heterogeneidade do espaço profano que cria o centro por onde se pode comunicar com o transcendente, que, por conseguinte, funda o mundo, pois o centro torna possível orientado. A manifestação do sagrado no espaço tem, como consequência, uma valência cosmológica, toda a eurofania espacial ou toda a consagração de um espaço equivalem a uma cosmogonia. Uma primeira conclusão seria a seguinte, o mundo deixa-se perceber como o mundo, como o cosmos, à medida que o se revela como o mundo sagrado. Todo mundo é obra dos deuses, porque foi criado diretamente pelos deuses e consagrado portanto cosmizadas pelos homens, ao reatualizarem ritualmente o ato exemplar da criação. Isto é o mesmo que dizer que o homem religioso só pode viver num mundo sagrado porque somente um tal mundo participa do ser, existe realmente. Essa necessidade religiosa exprime uma inextinguível sede ontológica. O homem religioso é sedento do ser. O terror diante do caos que envolve seu mundo habitado corresponde ao seu terror diante do nada. O espaço desconhecido que se estende para além do seu mundo, espaço não cosmizado porque não consagrado, simples extensão amorfa onde nenhuma orientátil foi ainda projetada e, portanto, nenhuma estrutura se esclareceu ainda este espaço profano representa para o homem religioso o não ser absoluto. Se, por desventura, o homem se perde no interior dele, sente-se esvaziado de sua substância ôntica, como se se dissolvesse no caos, e acaba por extinguir-se. Essa sede ontológica manifesta-se de múltiplas maneiras. A mais evidente, no caso específico do espaço sagrado, é a vontade do homem religioso de situar-se no próprio coração do real, no centro do mundo, quer dizer, lá onde o cosmos veio à existência e começou a estender-se para os quatro horizontes, lá onde também existe a possibilidade de comunicação com os deuses, numa palavra, lá onde se está mais próximo dos deuses. Vimos que o simbolismo do centro do mundo informa não somente os países, as cidades, os templos e os palácios, mas também a mais modesta habitação humana, seja a tenda do caçador nômade, o iorte dos pastores, a casa dos agricultores sedentários. Em resumo, cada homem religioso situa-se ao mesmo tempo no centro do mundo e na origem mesma da realidade absoluta, muito perto da abertura que lhe assegura a comunicação com os deuses. Mas visto que o se instalar em qualquer parte, habitar um espaço, equivale a reiterar a cosmogonia, e portanto a imitar a obra dos deuses, para o homem religioso toda decisão existencial de se situar no espaço constitui, de fato, uma decisão religiosa. Assumindo a responsabilidade de criar o mundo que decidiu habitar, não somente cosmiza o caos, mas também santifica seu pequeno cosmos, tornando-o semelhante ao mundo dos deuses. A profunda nostalgia do homem religioso é habitar um mundo divino, ter uma casa semelhante à casa dos deuses, tal qual foi representada mais tarde nos templos e santuários. Em suma, essa nostalgia religiosa exprime o desejo de viver num cosmos puro e santo, tal como era no começo, quando saiu das mãos do Criador. É a experiência do tempo sagrado que permitirá ao homem religioso encontrar periodicamente o cosmos tal como era em principio, no instante mítico da criação. Capítulo 2 O tempo sagrado E os mitos Duração profana e tempo sagrado Tal como o espaço, o tempo também não é, para o homem religioso, nem homogêneo nem contínuo. Há, por um lado, os intervalos de tempo sagrado, o tempo das festas, na sua grande maioria, festas periódicas, por outro lado, há o tempo profano, a duração temporal ordinária na qual se escrevem os atos privados de significado religioso. Entre essas duas espécies de tempo, existe, é claro, uma solução de continuidade, mas por meio dos ritos o homem religioso pode passar, sem perigo, da duração temporal ordinária para o tempo sagrado. Surpreende-nos em primeiro lugar uma diferença essencial entre essas duas qualidades de tempo. O tempo sagrado é por sua própria natureza reversível, no sentido em que é, propriamente falando, um tempo mítico primordial tornado presente. Toda festa religiosa, todo tempo litúrgico, representa a reatualização de um evento sagrado que teve lugar num passado mítico, nos primórdios. Participar religiosamente de uma festa implica a saída da duração temporal ordinária e a reintegração no tempo mítico e atualizado pela própria festa. Por consequência, o tempo sagrado é indefinidamente recuperável, indefinidamente repetível. De certo ponto de vista, poder-seia dizer que o tempo sagrado não flui, que não constitui uma duração irreversível. É um tempo ontológico por excelência, parmenidiano, mantém-se sempre igual a si mesmo, não muda nem se esgota. A cada festa periódica reencontra-se o mesmo tempo sagrado. Aquele que se manifestara na festa do ano precedente ou na festa de há um século, é o tempo criado e santificado pelos deuses por ocasião de suas gestas, que são justamente reatualizadas pela festa. Em outras palavras, reencontra-se na festa a primeira aparição do tempo sagrado, tal qual ela se efetuou. Aborigine, inutempore. Pois esse tempo sagrado no qual se desenrola a festa não existia antes das gestas divinas comemoradas pela festa. Ao criarem as diferentes realidades que constituem hoje o mundo, os deuses, fundaram igualmente o tempo sagrado, visto que o tempo contemporâneo de uma criação era necessariamente santificado pela presença e atividades divinas. O homem religioso vive assim em duas espécies de tempo, das quais a mais importante, o tempo sagrado, se apresenta sob o aspecto paradoxal de um tempo circular, reversível e recuperável, espécie de eterno presente mítico que o homem reintegra periodicamente pela linguagem dos ritos. Esse comportamento em relação ao tempo basta para distinguir o homem religioso do homem não religioso. O primeiro recusa-se a viver unicamente no que, em termos modernos, chamamos de presente histórico, esforça-se por voltar a unir-se a um tempo sagrado que, de certo ponto de vista, pode ser equiparado à eternidade. É difícil precisar, em poucas palavras, o que representa o tempo para o homem não religioso das sociedades modernas. Não é nosso propósito falar das filosofias modernas do tempo, nem dos conceitos que a ciência contemporânea utiliza para suas investigações. Nosso objetivo não é comparar sistemas ou filosofias, mas sim comportamentos existenciais. Ora, o que se pode constatar relativamente a um homem não religioso é que também ele conhece uma certa descontinuidade e heterogeneidade do tempo. Também para ele existe o tempo predominantemente monótono do trabalho e o tempo do lazer e dos espetáculos, numa palavra o tempo festivo. Também ele vive em ritmos temporais variados e conhece tempos diferentemente intensos. Quando escuta a sua música preferida ou, apaixonado, espera ou encontra a pessoa amada, ele experimenta, evidentemente, um ritmo temporal diferente de quando trabalha ou se entedia. Mas, em relação ao homem religioso, existe uma diferença essencial. Este último conhece intervalos que são sagrados, que não participam da duração temporal que os precede e os sucede, que tem uma estrutura totalmente diferente de uma outra origem, pois se trata de um tempo primordial, santificado pelos deuses e suscetível de tornar-se presente pela festa. Para um homem não religioso essa qualidade trans-humana do tempo litúrgico é inacessível. Para o homem não religioso o tempo não pode apresentar nem rotura, nem mistério, constitui a mais profunda dimensão existencial do homem, está ligado à sua própria existência, portanto tem um começo e um fim, que é a morte, o aniquilamento da existência. Seja qual for a multiplicidade dos ritmos temporais que experimenta e suas diferentes intensidades, o homem não religioso sabe que se trata sempre de uma experiência humana, onde nenhuma presença divina se pode inserir. Para o homem religioso, ao contrário, a duração temporal profana pode ser parada periodicamente pela inserção, por meio dos ritos, de um tempo sagrado, não histórico, no sentido de que não pertence ao presente histórico. Tal como uma igreja constitui uma rotura de nível um espaço profano de uma cidade moderna, o serviço religioso que se realiza no seu interior marca uma rotura na duração temporal profana, já não é o tempo histórico atual que é presente o tempo que é vivido, por exemplo, nas ruas vizinhas, mas o tempo em que se desenrolou a existência histórica de Jesus Cristo, o tempo santificado por sua pregação, por sua paixão, por sua morte e ressurreição. É preciso, contudo, esclarecer que este exemplo não explicita toda a diferença existente entre o tempo profano e o tempo sagrado, pois, em relação às outras religiões, o cristianismo inovou a experiência e o conceito do tempo litúrgico ao afirmar a historicidade da pessoa do Cristo. A liturgia cristã desenvolve-se num tempo histórico santificado pela encarnação do Filho de Deus. O tempo sagrado, periodicamente reatualizado nas religiões pré-cristãs, sobretudo nas religiões arcaicas, é um tempo mítico, quer dizer, um tempo primordial, não identificável no passado histórico, um tempo original, no sentido de que brotou de repente, de que não foi precedido por um outro tempo, pois nenhum tempo podia existir antes da aparição da realidade narrada pelo mito. É sobretudo essa concepção arcaica do tempo mítico que nos interessa. Em seguida veremos as diferenças relativamente ao judaísmo e ao cristianismo. Tempo I, Tempus. Comecemos nossa investigação pela apresentação de alguns fatos que têm a vantagem de nos revelar, logo de início, o comportamento do homem religioso em relação ao tempo. Cabe aqui uma observação preliminar importante, em várias línguas das populações aborígenes da América do Norte, o termo mundo, igual ao cosmos, é igualmente utilizado no sentido de ano. Os Shokut dizem o mundo passou, para exprimir que um ano se passou. Para os Shoky, o ano é designado pelos vocábulos terra ou mundo. Como o Shokut, eles dizem a terra passou, no sentido de que se passou um ano. O vocabulário revela a correspondência religiosa entre o mundo e o tempo cósmico. O cosmos é concebido como uma unidade viva que nasce, se desenvolve e se extingue no último dia do ano, para renascer no dia do ano novo. Veremos que esse renascimento é um nascimento, que o cosmos renasce todos os anos porque, a cada ano novo, o tempo começa a abnítia. A correspondência cósmico-temporal é de natureza religiosa. O cosmos é identificável ao tempo cósmico, o ano, pois tanto um como o outro são realidades sagradas, criações divinas. Entre certas populações norte-americanas, essa correspondência cósmico-temporal é revelada pela própria estrutura dos edifícios sagrados. Visto que o templo representa a imagem do mundo, comporta igualmente um simbolismo temporal. É o que encontramos, por exemplo, entre os algonkins e os seoulks, sua cabana sagrada representa o universo e simboliza também o ano. Porque o ano é concebido como um trajeto através das quatro direções cardeais, significadas pelas quatro janelas e pelas quatro portas da cabana sagrada. Os Dakota dizem, o ano é um círculo em volta do mundo, quer dizer, em volta da sua cabana sagrada, que é uma imago-monde. Encontra-se na Índia um exemplo ainda mais claro. Vimos que a elevação de um altar equivale à repetição da cosmogonia. Ora, os textos acrescentam que o altar do fogo é o ano e explicam deste modo seu simbolismo temporal. Os 360 tijolos de acabamento correspondem às 360 noites do ano, e os 360 tijolos se ajusmate aos 360 dias, chatapata brahmana, 10, 5, 4, 10, etc. Em outras palavras, a cada construção de um altar do fogo, não somente se refaz o mundo, mas também se constrói no ano, regenera-se o tempo criando de novo. Por outro lado, o ano é equiparado a Prajapati, o deus cósmico, portanto, a cada novo altar reanima-se Prajapati, quer dizer, reforça-se a santidade do mundo. Não se trata do tempo profano, da simples duração temporal, mas da santificação do tempo cósmico. Com elevação de um altar do fogo, o mundo é santificado, ou seja, inserido num tempo sagrado. Reencontramos um simbolismo temporal análogo integrado no simbolismo cosmológico do Templo de Jerusalém. Segundo Flávio José, Antiguidade Judaica 111, 7, 7, os 12 pães que se encontravam sobre a mesa significavam os 12 meses do ano e o candelabro de 70 abraços representava os decanos, quer dizer, a divisão zodiacal dos 7 planetas em dezenas. O Templo Hermão e Mago Mundi, situando-se no centro do mundo, em Jerusalém, santificava não somente o cosmos como um todo, mas também a vida cósmica, ou seja, o tempo. Cabe a irmã Luzaner o mérito de ter sido primeiro a explicar o parentesco etimológico entre templum e tempus, ao interpretar os dois termos pela noção de intersecção. Investigações ulteriores afirmaram ainda mais esta descoberta, templum exprime o espacial, tempuso-temporal. O conjunto desses dois elementos constitui uma imagem circular espaço-temporal. A significação profunda de todos esses fatos parece ser a seguinte, para o homem religioso das culturas arcaicas, o mundo renova senualmente, isto é, reencontra a cada novo ano a santidade original, tal como quando saiu das mãos do Criador. Este simbolismo está claramente indicado na estrutura arquitetônica dos santuários. Visto que o templo é, ao mesmo tempo, o lugar santo por excelência e a imagem do mundo, ele santifica o cosmos como um todo e também a vida cósmica. Ora, a vida cósmica era imaginada sob a forma de uma trajetória circular e identificava-se com o ano. O ano era um círculo fechado, tinha um começo e um fim, mas possuía também a particularidade de poder renascer sob a forma de um ano novo. A cada ano novo, um tempo novo, puro e santo porque ainda não usado vinha a existência. Mas o tempo renascia, recomeçava, porque, a cada novo ano, o mundo era criado novamente. Verificamos, no capítulo precedente, a importância do mito cosmogônico como modelo exemplar para toda espécie de criação e construção. Acrescentemos agora que a cosmogonia comporta igualmente a criação do tempo. Mas ainda, assim como a cosmogonia é o arquétipo de toda a criação, o tempo cósmico que a cosmogonia faz brotar é o modelo exemplar de todos os outros tempos, quer dizer, dos tempos específicos às diversas categorias de existentes. Expliquemonos, Para o homem religioso das culturas arcaicas, toda a criação, toda a existência começa no tempo, antes que uma coisa exista, seu tempo próprio não pode existir. Antes que o cosmos viesse à existência, não havia tempo cósmico. Antes de uma determinada espécie vegetal ter sido criada, o tempo que a faz crescer agora, dar fruto e perecer, não existia. É por esta razão que toda a criação é imaginada como tendo ocorrido no começo do tempo, em princípio. Zero tempo brota com a primeira aparição de uma nova categoria de existentes. Eis porque o mito desempenha um papel tão importante, conforme veremos mais tarde. É o mito que revela como uma realidade veio à existência. Repetição anual da cosmogonia. É o mito cosmogônico que relata o surgimento do cosmos. Na Babilônia, no decurso da cerimônia Kitu, que se desenrolava nos últimos dias do ano e nos primeiros dias do ano novo, recitava-se solenemente o poema da criação, o Enumeliche. Pela recitação ritual, reatualizava-se o combate entre Marduk e o monstro marinho Tiamat, que tivera lugar, a Boregine, e que pusera fim ao caos pela vitória final do Deus. Marduk criara o cosmos com o corpo retalhado de Tiamat e criara o homem com o sangue do demônio Kingu, principal aliado de Tiamat. A prova de que essa comemoração da criação era efetivamente uma reatualização do ato cosmogônico encontra-se tanto nos rituais como nas fórmulas pronunciadas no decurso da cerimônia. Com efeito, o combate entre Tiamat e Marduk era imitado por uma luta entre os dois grupos de figurantes, cerimonial que se repete entre os hititas, enquadrado sempre no cenário dramático do ano novo, entre os egípcios e em Rashara. A luta entre os dois grupos de figurantes repetia a passagem do caos ao cosmos, atualizava a cosmogonia. O acontecimento mítico tornava-se presente. Que ele possa continuar a vencer Tiamat e abreviar seus dias, exclamava o oficiante. O combate, a vitória e a criação tinham lugar naquele mesmo instante, e que é Tiamat. Visto que o ano novo é uma reatualização da cosmogonia, implica uma retomada do tempo em seus primórdios, quer dizer, a restauração do tempo primordial, do tempo puro, aquele que existia no momento da criação. É por essa razão que, por ocasião do ano novo, se procede a purificações e a expulsão dos pecados, dos demônios ou simplesmente de um bode expiatório. Pois não se trata apenas da cessação efetiva de um certo intervalo temporal e do início de um outro intervalo, como imagina, por exemplo, um homem moderno, mas também da abolição do ano passado e do tempo decorrido. Este é, aliás, o sentido das purificações rituais, uma combustão, uma anulação dos pecados e das faltas do indivíduo e da comunidade como um todo, e não uma simples purificação. O Neuroso Ano Novo Pêssaco memora o dia em que teve lugar a criação do mundo e do homem. Era no dia do Neuros que se efetuava a renovação da criação, conforme se exprimiu o historiador árabe albuni. O rei proclamava, Eis um novo dia de um novo mês e de um novo ano. É preciso renovar o que o tempo gastou. O tempo gastar o ser humano, a sociedade, o cosmos, e esse tempo destruidor era o tempo profano. A duração propriamente dita, era preciso a bolia para restabelecer o momento mítico em que o mundo viara a existência, banhado num tempo puro, forte e sagrado. A abolição do tempo profano decorrido realizava-se por meio de rituais que significavam uma espécie de fim do mundo. A extinção dos fogos, o regresso das almas dos mortos, a confusão social do tipo das saturnais, a licença erótica, as orgias, etc. Simbolizavam a regressão do cosmos ao caos. No último dia do ano, o universo dissolvia-se nas águas primordiais. O monstro marinho Tiamat, símbolo das trevas, do amorfo, do não manifestado, ressuscitava e voltava a ser ameaçador. O mundo que tinha existido durante um ano inteiro desaparecia realmente. Visto que Tiamat estava alã de novo, o cosmos estava anulado, e Marduk era forçado a criá-lo mais uma vez, vencendo de novo Tiamat. O significado dessa regressão periódica do mundo a uma modalidade caótica era o seguinte, todos os pecados do ano, tudo o que o tempo havia manchado e consumido era aniquilado, no sentido físico do termo. Participando simbolicamente do aniquilamento e da recriação do mundo, o próprio homem era criado de novo, renascia, porque começava uma nova existência. A cada ano novo, o homem sentia-se mais livre e mais puro, pois se libertara do fardo de suas faltas e seus pecados. Restabelecer o tempo fabuloso da criação, portanto um tempo sagrado e forte, sagrado porque transfigurado pela presença dos deuses, forte porque era o tempo próprio e exclusivo da criação mais gigantesca que já se realizara, a do universo. Simbolicamente, o homem voltava a ser contemporâneo da cosmogonia, assistia a criação do mundo. No Oriente Próximo Antigo o homem até participava ativamente dessa criação, lembremos os dois grupos antagonistas que figuravam o deus e o monstro marinho. É fácil compreender porque a recordação desse tempo prodigioso obcecava o homem, porque, de tempos em tempos, ele se esforçava por voltar a unir-se a ele, e nilo tempore, os deuses tinham manifestado seus poderes máximos. A cosmogonia é a suprema manifestação divina, o gesto exemplar de força, superabundância e criatividade. O homem religioso é sedento de real. Esforça-se, por todos os meios, para instalar-se na própria fonte da realidade primordial, quando o mundo estava, em status na cindir. Regeneração pelo regresso ao tempo original. Tudo isto merece múltiplos desenvolvimentos. Mas por ora dois elementos devem reter nossa atenção. Um, pela repetição anual da cosmogonia, o tempo era regenerado, ou seja, recomeçava como tempo sagrado, pois coincidia com o iludempus em que o mundo viera pela primeira vez a existência. Dois, participando ritualmente do fim do mundo e de sua recriação, o homem tornava-se contemporâneo do iludempus, portanto, nascia de novo, recomeçava sua existência com a reserva de forças vitais intacta, tal como no momento de seu nascimento. Esses fatos são importantes, pois desvendam-nos o segredo do comportamento do homem religioso em relação ao tempo. Visto que o tempo sagrado e forte é o tempo da origem, o instante prodigioso em que uma realidade foi criada, em que ela se manifestou, pela primeira vez, plenamente, o homem esforçar-se-á contigo por voltar a unir-se periodicamente a esse tempo original. Essa reatualização ritual do iludempus da primeira epifania de uma realidade está na base de todos os calendários sagrados. A festa não é a comemoração de um acontecimento mítico, e portanto religioso, mas sim sua reatualização. O tempo de origem por excelência é o tempo da cosmogonia, o instante em que apareceu a mais vasta realidade, o mundo. É por essa razão que a cosmogonia serve de modelo exemplar a toda a criação, a toda espécie de fazer. É pela mesma razão que o tempo cosmogônico serve de modelo a todos os tempos sagrados, porque, se o tempo sagrado é aquele em que os deuses se manifestaram e criaram, é evidente que a mais completa manifestação divina e a mais gigantesca criação é a criação. Consequentemente, o homem religioso reatualiza a cosmogonia não apenas quando cria qualquer coisa, seu mundo pessoal ou território habitado ou uma cidade, uma casa etc., mas também quando quer assegurar um reinado feliz a um novo soberano, ou quando necessita salvar as colheitas comprometidas, ou quando se trata de uma guerra, de uma expedição marítima etc. Acima de tudo, porém, a recitação ritual do mito cosmogônico desempenha um papel importante nas curas, quando se busca a regeneração do ser humano. Em Fidji, o cerimonial da posse de um novo soberano chamava-se criação do mundo, e o mesmo cerimonial se repete com a finalidade de salvar colheitas em perigo. Mas é na Polinésia talvez que se encontra a mais ampla aplicação ritual do mito cosmogônico. As palavras que eu pronunciou em ilotempor para criar o mundo tornaram-se fórmulas rituais. Os homens repetem-nas em múltiplas ocasiões, para fecundar uma matriz estéreo, para curar, tanto as doenças do corpo como as do espírito, a fim de se prepararem para a guerra, e também na ocasião da morte ou para incitar a inspiração poética. O mito cosmogônico serve aos Polinésios de modelo arquetípico para todas as criações, seja qual for o plano em que elas se desenrolem, biológico, psicológico, espiritual. Mas, visto que a recitação ritual do mito cosmogônico implica a reatualização do acontecimento primordial, segue-se daí que aquele para quem se recita o mito é projetado magicamente em ilotempori, ao começo do mundo, tornando-se contemporâneo da cosmogonia. Trata-se, em suma, de um regresso ao tempo de origem, cujo fim terapêutico é começar outra vez a existência, nascer, simbolicamente, de novo. A concepção subjacente a esses rituais de cura parece ser a seguinte, a vida não pode ser reparada, mas somente recriada pela repetição simbólica da cosmogonia, pois, como já dissemos, a cosmogonia é o modelo exemplar de toda a criação. Compreende-se melhor a função regeneradora do regresso ao tempo da origem quando se examina mais de perto uma terapia arcaica, como as do Naki, população tibetano-birmanesa que vive no sudeste da China, província de Unnal. O ritual de cura consiste na recitação solene do mito da criação do mundo, seguida dos mitos da origem das doenças, provocadas pela cólera das serpentes, e da aparição do primeiro xamã curandeiro que trouxe aos homens os medicamentos necessários. Quase todos os rituais evocam o começo, o ilu e tempos míticos, quando o mundo ainda não existia, no princípio, no tempo em que o céu, o sol, a lua, as estrelas, os planetas e a terra ainda não estavam lá, quando ainda não tinham surgido etc. Segue-se a cosmogonia e a aparição das serpentes, no tempo em que o céu apareceu, em que o sol, a lua etc. Apareceram, em que a terra se expandiu, em que os montes, os vales, as árvores e as roxas apareceram. Então surgiram os naga e dragões etc. Contase em seguida ao nascimento do primeiro curandeiro e a aparição dos medicamentos. E acrescenta-se, deve-se narrar a origem dos medicamentos, pois do contrário não se pode falar sobre eles. É importante enfatizar que, nesses encantamentos mágicos de cura, os mitos acerca da origem dos medicamentos estão sempre interrelacionados com o mito cosmogônico. Sabe-se que nas práticas de cura dos povos primitivos, como aqueles que se baseiam na tradição, o medicamento só alcança eficácia quando se invoca ritualmente, diante do doente, a origem dele. Um grande número de preceitos mágicos do Oriente Próximo e da Europa inclui a história da doença ou do demônio que a causou e esconjura o momento mítico, no qual se exige a uma divindade ou santo que vença o mal. Parece assim que o mito da origem é uma cópia do mito cosmogônico, pois este serve de exemplo para todas as origens. Por isso, surge também, muitas vezes, nos exorcismos terapêuticos, o mito cosmogônico do mito da origem, e até se confunde com ele. Recorda, por exemplo, um exorcismo assírio contra a dor de dente, depois de o deus Anu ter feito os céus, os céus fizeram a terra, a terra os rios, os rios os canais, os canais as lagoas, e as lagoas o verme. O verme dirige sem lágrimas as divindades chatinashieh, pedindo-lhes alguma coisa de comer para destruir. Os deuses oferecem-lhes frutos, mas o verme exige deles dentes humanos. Por que falaste assim, ó verme, que é a te parta com sua mão poderosa? Temos, pois, de lidar aqui com a criação do mundo, o nascimento do verme da doença e a cura primordial exemplar, o aniquilamento do verme purê. A eficácia do exorcismo reside em que ele, executado ritualmente, atualiza o tempo mítico da origem, tanto da origem do mundo como da origem da dor de dente e sua cura, o tempo, festivo e a estrutura das festas. O tempo de origem de uma realidade, quer dizer, o tempo fundado pela primeira aparição desta realidade, tem um valor e uma função exemplares, é por essa razão que o homem se esforça por reatualizá-lo periodicamente mediante rituais apropriados. Mas a primeira manifestação de uma realidade equivale a sua criação pelos seres divinos ou semi-divinos, reencontrar o tempo de origem implica, portanto, a repetição ritual em ato criador dos deuses, a reatualização periódica dos atos criadores efetuados pelos seres divinos, iraí-lo tempore, constitui o calendário sagrado, o conjunto das festas. Uma festa desenrola-se sempre no tempo original. É justamente a reintegração desse tempo original e sagrado que diferencia o comportamento humano durante a festa daquele de antes ou depois. Em muitos casos, realizam-se durante a festa os mesmos atos dos intervalos não festivos, mas o homem religioso crê que vive então num outro tempo, que conseguiu reencontrar o Ludempus Mítico. Durante a cerimônia totêmica anual, em Tishilma, os australianos Arunta retomam o itinerário seguido pelo antepassado divino do clã nos tempos míticos, a Tiringa, literalmente tempo do sonho. Param em todos os inúmeros lugares onde parou o antepassado e repetem os mesmos gestos que ele fez em Nilo Tempore. Jejuam durante toda a cerimônia, não portam armas e abstêm-se de todo o contato com suas mulheres ou com os membros dos outros clãs. Estão completamente mergulhados no tempo do sonho. As festas celebradas anualmente na ilha polinésia de Ticopia reproduzem as obras dos deuses, quer dizer, os atos pelos quais, nos tempos míticos, os deuses fizeram o mundo tal qual é hoje. O tempo festivo no qual se vive durante as cerimônias é caracterizado por certas proibições, tabu, nada de ruído, de jogos, de danças. A passagem do tempo profano ao tempo sagrado é indicada pelo corte ritual de um pedaço de madeira em dois. As múltiplas cerimônias que constituem as festas periódicas e que, repetimos, não são mais do que a reiteração dos gestos exemplares dos deuses, não se distinguem, aparentemente, das atividades normais. Trata-se, em suma, de reparos rituais das barcas, de ritos relativos ao cultivo de plantas alimentares, yang, taro, etc., da restauração de santuários. Na realidade, porém, todas essas atividades cerimoniais se diferenciam dos trabalhos similares executados no tempo comum pelo fato de só incidirem sobre alguns objetos que constituem, de certo modo, os arquétipos de suas respectivas classes e também porque as cerimônias são realizadas numa atmosfera impregnada de sagrado. Com efeito, os indígenas têm consciência de que reproduzem, nos mais ínfimos pormenores, os atos exemplares dos deuses, tais como foram executados em Ilo Tempore. Assim, periodicamente, o homem religioso torna-se contemporâneo dos deuses, na medida em que reatualiza o tempo primordial no qual se realizaram as obras divinas. Ao nível das civilizações primitivas, tudo o que o homem faz tem um modelo trans-humano, portanto, mesmo fora do tempo festivo, seus gestos imitam os modelos exemplares fixados pelos deuses e pelos antepassados míticos. Mas essa imitação corre o risco de tornar-se cada vez menos correta. O modelo corre o risco de ser desfigurado ou até esquecido. São as reatualizações periódicas dos gestos divinos, numa palavra, as festas religiosas que voltam a ensinar os homens e a sacralidade dos modelos. O conserto ritual das barcas ou a cultura ritual do Ião já não se assemelham às operações similares efetuadas fora dos intervalos sagrados. Por um lado são mais exatas, mais próximas dos modelos divinos, e por outro lado são rituais, quer dizer, sua intencionalidade é religiosa. Conserta-se cerimonialmente uma barca não porque ela necessite de conserto, mas porque, em Ilo Tempore, os deuses mostravem aos homens como se deve reparar as barcas. Já não se trata de uma operação empírica, mas de um ato religioso, de uma imitatio dei. O objeto da reparação já não é um dos múltiplos objetos que constituem a classe das barcas, mas sim um arquétipo mítico, a própria barca que os deuses manipularam em Ilo Tempore. Por consequência, o tempo em que se efetua a reparação ritual das barcas reúne-se ao tempo primordial, é o próprio tempo em que os deuses operavam. Evidentemente, não podemos reduzir todos os tipos de festas periódicas ao exemplo que acabamos de examinar. Mas não é a morfologia da festa que nos interessa, e sim a estrutura do tempo sagrado atualizado nas festas. Ora, a respeito do tempo sagrado pode-se dizer que é sempre o mesmo, que é uma sucessão de eternidades, o Bertimauz. Seja qual for a complexidade de uma festa religiosa, trata-se sempre de um acontecimento sagrado que teve lugar aborigênio e que é, ritualmente, tornado presente. Os participantes da festa tornam-se os contemporâneos do acontecimento mítico. Em outras palavras, saem de seu tempo histórico quer dizer, do tempo constituído pela soma dos eventos profanos, pessoais e intrapessoais e reúnem-se ao tempo primordial, que é sempre o mesmo, que pertence à eternidade. O homem religioso desemboca periodicamente no tempo mítico e sagrado e reencontra o tempo de origem, aquele que não decorre pois não participa da duração temporal profana e é constituído por um eterno presente indefinidamente recuperável. O homem religioso sente necessidade de mergulhar por vezes nesse tempo sagrado e indestrutível. Para ele, é o tempo sagrado que torna possível o tempo ordinário, a duração profana em que se desenrola toda a existência humana. É o eterno presente do acontecimento mítico que torna possível a duração profana dos eventos históricos. Para dar um só exemplo, é a erogamia divina, que teve lugar, em ilotempore, que tornou possível a união sexual humana. A união entre o Deus e a Deusa passa-se num instante atemporal, num eterno presente, as uniões sexuais entre os humanos quando não rituais desenrolam-se na duração, no tempo profano. O tempo sagrado, mítico, funda igualmente o tempo existencial, histórico, pois é o seu modelo exemplar. Em suma, graças aos seres divinos ou semi-divinos é que tudo veio à existência. A origem das realidades e da própria vida é religiosa. Pode-se cultivar e consumir ordinariamente o ião porque, periodicamente, se cultiva e consome o ião de uma maneira ritual. E esses rituais podem efetuar-se porque os deuses os revelaram em ilotempore, criando o homem e o ião e mostrando aos homens como se deve cultivar e consumir essa planta alimentar. Na festa reencontra-se plenamente a dimensão sagrada da vida, experimenta-se a santidade da existência humana como criação divina. No resto do tempo, há sempre o risco de esquecer o que é fundamental, que a existência não é dada por aquilo que os modernos chamam da natureza, mas é uma criação dos outros, os deuses ou os seres semi-divinos. Nas festas, ao contrário, reencontra-se a dimensão sagrada da existência, ao se aprender novamente como os deuses ou os antepassados míticos criaram o homem e lhe ensinaram os diversos comportamentos sociais e os trabalhos práticos. De certo ponto de vista, essa saída periódica do tempo histórico e sobretudo as consequências que ela acarreta para a existência global do homem religioso pode parecer uma recusa da história, portanto uma recusa da liberdade criadora. Trata-se, em suma, do eterno retorno, em ilo tempore, num passado que é mítico, que nada tem de histórico. Pode-se concluir então que a eterna repetição dos gestos exemplares revelados pelos deuses aborigina opõe-se a todo o progresso humano e paralisa toda a espontaneidade criadora. Certamente esta conclusão é, em parte, justificada. Em parte somente, porque o homem religioso, mesmo o mais primitivo, não rejeita, em princípio, o progresso, aceita-o, mas confere-lhe uma origem e uma dimensão divinas. Tudo o que, na perspectiva moderna, nos parece ter marcado o progresso, seja qual for sua natureza, social, cultural, técnica etc., em relação a uma situação anterior tudo isto foi assumido pelas diversas sociedades primitivas, no decurso de sua longa história, como outras tantas novas revelações divinas. Mas, no momento, deixaremos de lado esse aspecto do problema. O que nos importa em primeiro lugar é compreender o significado religioso da repetição dos gestos divinos. Ora, parece evidente que, se o homem religioso sente necessidade de reproduzir indefinidamente os mesmos gestos exemplares, é porque deseja e se esforça por viver muito perto de seus deuses. Tornar-se periodicamente, o contemporâneo dos deuses. Estudando, no capítulo precedente, o simbolismo cosmológico das cidades, dos templos e das casas, mostramos que lhe corresponde a ideia de um centro do mundo. A experiência religiosa envolvida no simbolismo do centro parece ser a seguinte. O homem deseja situar-se num espaço aberto para o alto, em comunicação com o mundo divino. Viver perto de um centro do mundo equivale, em suma, a viver o mais próximo possível dos deuses. Descobre-se o mesmo desejo de aproximação dos deuses quando se analisa o significado das festas religiosas. Restabelecer o tempo sagrado da origem equivale a tornar-mo-nos contemporâneos dos deuses, portanto a viver na presença deles e embora esta presença seja misteriosa, no sentido de que nem sempre é visível. A intencionalidade decifrada na experiência do espaço e do tempo sagrados revela o desejo de reintegrar-mo à situação primordial, aquela em que os deuses e os antepassados míticos estavam presentes, quer dizer, estavam em via de criar o mundo, ou de organizá-lo ou de revelar aos homens os fundamentos da civilização. Essa situação primordial não é de ordem histórica, não é cronologicamente calculável, trata-se de uma anterioridade mítica, do tempo da origem, do que se passou no começo, em principio. Ora, no começo passava-se isto, os seres divinos ou semi-divinos estavam ativos sobre a Terra, A nostalgia das origens equivale, pois, a uma nostalgia religiosa. O homem deseja reencontrar a presença ativa dos deuses, deseja igualmente viver no mundo recente, puro e forte, tal qual saíra das mãos do Criador. É a nostalgia da perfeição dos primórdios que explica em grande parte o retorno periódico em ilotempore. Em termos cristãos, poder-se-ia dizer que se trata de uma nostalgia do paraíso, embora, ao nível das culturas primitivas, o contexto religioso e ideológico seja totalmente diferente do contexto do judaísmo-cristianismo. Mas o tempo mítico que o homem se esforça por reatualizar periodicamente é um tempo santificado pela presença divina, e pode-se dizer que o desejo de viver na presença divina e num mundo perfeito, porque recém-nascido, corresponde à nostalgia de uma situação paradisíaca. Como já observamos anteriormente, este desejo do homem religioso de retornar periodicamente para trás, seu esforço para restabelecer uma situação mítica que era em principiam pode parecer insuportável e humilhante aos olhos do homem moderno. Uma tal nostalgia conduz fatalmente a contínua repetição de um número limitado de gestos e comportamentos. De certo ponto de vista, pode-se dizer até que o homem religioso, sobretudo o das sociedades primitivas, é por excelência um homem paralisado pelo mito do eterno retorno. Um psicólogo moderno seria tentado a decifrar num tal comportamento a angústia diante do risco da novidade, a recusa a assumir a responsabilidade de uma existência autêntica e histórica, a nostalgia de uma situação paradisíaca justamente porque é embrionária, insuficientemente libertada da natureza. O problema é complexo demais para ser abordado aqui. Aliás, esse problema ultrapassa nosso tema, pois, em última instância, implica o problema da oposição entre o homem moderno e o homem pré-moderno. Digamos, contudo, que seria um erro acreditar que o homem religioso das sociedades primitivas e arcaicas recusa-se a assumir a responsabilidade de uma existência autêntica. Pelo contrário, ele assume corajosamente enormes responsabilidades, por exemplo, a de colaborar na criação do cosmos, criar seu próprio mundo, ou assegurar a vida das plantas e dos animais etc. Mas trata-se de um tipo de responsabilidade diferente daquelas que, a nossos olhos, parecem ser as únicas autênticas e válidas. Trata-se de uma responsabilidade no plano cósmico, diferente das responsabilidades de ordem moral, social ou histórica, as únicas conhecidas pelas civilizações modernas. Na perspectiva da existência profana, o homem só reconhece responsabilidade para consigo mesmo e para com a sociedade. Para ele, o universo não constitui um cosmos, ou seja, uma unidade viva e articulada, é simplesmente a soma das reservas materiais e de energias físicas do planeta. E a grande preocupação do homem moderno é a de não esgotar inabilmente os recursos econômicos do globo. Mas, existencialmente, o primitivo situa-se sempre num contexto cósmico. A sua experiência pessoal não falta nem autenticidade nem profundidade, mas, pelo fato de se exprimir numa linguagem que não nos é familiar, ela parece inautêntica ou infantil aos olhos dos modernos. Voltemos a nosso tema imediato. Não estamos autorizados a interpretar o retorno periódico ao tempo sagrado da origem como uma recusa do mundo real e uma evasão no sonho e no imaginário. Ao contrário, parece-nos que, ainda aqui, é possível ver a obsessão ontológica, que aliás pode ser considerada uma característica essencial do homem das sociedades primitivas e arcaicas. Por que, em suma, desejar restabelecer o tempo da origem a desejar não apenas reencontrar a presença dos deuses, mas também recuperar o mundo forte e recente e puro, tal como Aranilo Tempore. É ao mesmo tempo sede do sagrado e nostalgia do ser. No plano existencial, essa experiência traduz-se pela certeza de poder recomeçar periodicamente a vida com o máximo de sorte. É, com efeito, não somente uma visão otimista da existência, mas também uma adesão total ao ser. Por todos os seus comportamentos, o homem religioso proclama que só acredita no ser e que sua participação no ser lhe é afiançada pela revelação primordial da qual ele é o guardião. A soma das revelações primordiais é constituída por seus mitos. Mito, igual, modelo exemplar. O mito conta uma história sagrada, quer dizer, um acontecimento primordial que teve lugar no começo do tempo, a Binitio. Mas contar uma história sagrada equivale a revelar um mistério, pois as personagens do mito não são seres humanos, são deuses ou heróis civilizadores. Por esta razão sugesta constituem mistérios, o homem não poderia conhecê-los se não lhe fossem revelados. O mito é, pois, a história do que se passou em Ilu Tempore, a narração daquilo que os deuses ou os seres divinos fizeram no começo do tempo. Dizer um mito é a proclamar o que se passou à origine. Uma vez dito, quer dizer, revelado, o mito torna-se verdade apodítica, funda a verdade absoluta. É assim porque foi dito que assim, declaram os esquimós netcilica a fim de justificar a validade de sua história sagrada e suas tradições religiosas. O mito proclama a aparição de uma nova situação cósmica onde um acontecimento primordial. Portanto, é sempre a narração de uma criação. Conta-se como qualquer coisa foi efetuada, começou a ser. É por isso que o mito é solidário da ontologia. Só fala das realidades, do que aconteceu realmente, do que se manifestou plenamente. É evidente que se trata de realidades sagradas, pois o sagrado é o real por excelência. Tudo que pertence à esfera do profano não participa do ser, visto que o profano não foi fundado ontologicamente pelo mito. Não tem modelo exemplar. Conforme não tardaremos a ver, o trabalho agrícola é um ritual revelado pelos deuses ou pelos heróis civilizadores. É por isso que constitui um ato real e significativo. Por sua vez, o trabalho agrícola numa sociedade dessacralizada tornou-se um ato profano, justificado unicamente pelo proveito econômico que proporciona. Trabalha-se a terra com o objetivo de explorá-la, procura-se o ganho e a alimentação. Destituído de simbolismo religioso, o trabalho agrícola torna-se, ao mesmo tempo, opaco e extenuante. Não revela significado algum, não permite nenhuma abertura para o universal, para o mundo do espírito. Nenhum deus, nenhum herói civilizador jamais revelou um ato profano. Tudo quanto os deuses ou os antepassados fizeram portanto tudo o que os mitos contam a respeito de sua atividade criadora pertence à esfera do sagrado e, por consequência, participa do ser. Em contrapartida, o que os homens fazem por própria iniciativa, o que fazem sem modelo mítico, pertence à esfera do profano, é pois uma atividade vã e ilusória, enfim, irreal. Quanto mais o homem é religioso, tanto mais dispõe de modelos exemplares para seus comportamentos e ações. Em outras palavras, quanto mais é religioso, tanto mais se insere no real e menos se arrisca perder-se em ações não exemplares, subjetivas e, em resumo, aberrantes. Este é um aspecto do mito que convém sublinhar. O mito revela a sacralidade absoluta porque relata a atividade criadora dos deuses, desvenda a sacralidade da obra deles. Em outras palavras, o mito descreve as diversas e às vezes dramáticas irrupções do sagrado do mundo. Por esta razão, entre muitos primitivos, os mitos não podem ser recetados indiferentemente em qualquer lugar e época, mas apenas durante as estações ritualmente mais ricas, outono, inverno, ou no intervalo das cerimônias religiosas numa palavra, num lapso de tempo sagrado. É a irrupção do sagrado no mundo, irrupção contada pelo mito, que funda realmente o mundo. Cada mito mostra como uma realidade veio à existência, seja ela a realidade total, o cosmos, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, uma instituição humana. Narrando como vieram à existência as coisas, o homem explica-se e responde indiretamente a uma outra questão, por que elas vieram à existência? Ou por que insere-se sempre no como? Isto pela simples razão de que, ao se contar como uma coisa nasceu, revela-se a irrupção do sagrado no mundo, causa última de toda a existência real. Por outro lado, sendo toda a criação uma obra divina, e portanto irrupção do sagrado, representa igualmente uma irrupção de energia criadora no mundo. Toda a criação brota de uma plenitude. Os deuses criam por um excesso de poder, por um transbordar de energia. A criação faz-se por um necréscimo de substância ontológica. É por isso que o mito que conta essa ontofania sagrada, a manifestação vitoriosa de uma plenitude de ser, torna-se um modelo exemplar de todas as atividades humanas, só ele revela o real, o superabundante, o eficaz. Devemos fazer o que os deuses fizeram no começo, afirma um texto indiano, Xatapata Brahmana, 7, 2, 1, 4. Assim fizeram os deuses, assim fazem os homens, acrescenta Taekirá, 1, 5, 9, 4. A função mais importante do mito é, pois, fixar os modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades humanas significativas, alimentação, sexualidade, trabalho, educação etc. Comportando-se como ser humano plenamente responsável, o homem imita os gestos exemplares dos deuses, repete as ações deles, quer se trate de uma simples função fisiológica, como a alimentação, quer de uma atividade social, econômica, cultural, militar, etc. Na Nova Guiné, numerosos mitos falam de longas viagens pelo mar, fornecendo assim modelos aos navegadores atuais, bem como modelos para todas as outras atividades, quer se trate de amor, de guerra, de pesca, de produção de chuva, ou do que for. A narração fornece precedentes para os diferentes momentos da construção de um barco, para os tabus sexuais que ela implica etc. Uma capitão, quando sai para o mar, personifica o herói mítico Ori. Veste os trajes do que Ori usava, segundo o mito, tem como ele o rosto enegrecido e, nos cabelos, um louvo semelhante àquele que a Ori retirou da cabeça de Viri. Dança sobre a plataforma e abre os braços como a Ori abria suas asas. Disse-me um pescador que quando ia apanhar peixes, com seu arco, se tomava porque vavia, em pessoa. Não implorava o favor e ajuda desse herói mítico, identificava-se com ele. O simbolismo dos precedentes míticos encontra-se igualmente em outras culturas primitivas. A respeito dos Karuki da Califórnia, J.P. Harrington escreve, Tudo o que Karuki fazia, só o realizava porque os Ikshariaves, acreditava-se, tinham dado o exemplo disso nos tempos míticos. Esses Ikshariaves eram as pessoas que habitavam a América antes da chegada dos índios. Os Karuki modernos, não sabendo como traduzir essa palavra, propõem traduções como os príncipes, os chefes, os anjos. Só ficaram entre os Karuki o tempo necessário para ensinar e por em andamento todos os costumes, dizendo a cada vez, Eis como fariam os humanos. Apóstrofos seus atos e palavras ainda hoje são contados e citados nas fórmulas mágicas dos Karuki. A repetição fiel dos modelos divinos tem um resultado duplo. Um, por um lado, ao imitar os deuses, o homem mantém-se no sagrado e, consequentemente, na realidade. Dois, Por outro lado, graças à reatualização ininterrupta dos gestos divinos exemplares, o mundo é santificado. O comportamento religioso dos homens contribui para manter a santidade do mundo. Reatualizar os mitos. É interessante notar que o homem religioso assume uma humanidade que tem um modelo trans-humano, transcendente. Ele só se reconhece verdadeiramente homem quando imita os deuses, os heróis civilizadores ou os antepassados míticos. Em resumo, o homem religioso se quer diferente do que ele acha que é no plano de sua existência profana. O homem religioso não é dado face a si próprio ou aproximar-se dos modelos divinos. Estes modelos, como dissemos, são conservados pelos mitos, pela história das gestas divinas. Por conseguinte, o homem religioso também se considera feito pela história, tal qual o homem profano. Mas a única história que interessa a ele é a história sagrada revelada pelos mitos, quer dizer, a história dos deuses, ao passo que o homem profano se pretende constituir unicamente pela história humana, portanto, justamente pela soma de atos que, para o homem religioso, não apresentam nenhum interesse, visto lhes faltarem os modelos divinos. É preciso sublinhar que, desde o início, o homem religioso estabelece seu próprio modelo a atingir no plano trans-humano, aquele revelado pelos mitos. O homem só se torna verdadeiro homem conformando o seu ensinamento dos mitos, imitando os deuses. Adicionemos que matar o imitatio dez vezes implica, para os primitivos, uma responsabilidade muito grave. Vimos que certos sacrifícios sangrentos encontram sua justificação num ato divino primordial. Em Ilo Tempore, o deus havia espancado o monstro marinho e esquartejado seu corpo a fim de criar o cosmos. O homem repete o sacrifício sangrento às vezes com vítimas humanas quando deve construir uma aldeia, um templo ou simplesmente uma casa. As possíveis consequências da imitatio dez são reveladas claramente pelas mitologias e rituais de numerosos povos primitivos. Para citar um exemplo, segundo os mitos dos paleocultivadores, o homem tornou-se o que ele é hoje mortal, sexualizado e condenado ao trabalho após uma morte primordial. Em Ilo Tempore, um ser divino, muito frequentemente uma mulher ou uma jovem, às vezes uma criança ou um homem, deixou-se imolar para que pudessem brotar de seu corpo tubérculos ou árvores frutíferas. Esse primeiro assassino mudou radicalmente o modo de ser da existência humana. A imolação do ser divino inaugurou tanto a necessidade de alimentação como a fatalidade da morte e, por consequência, a sexualidade é o único meio de assegurar a continuidade da vida. O corpo da divindade imolada transformou-se em alimentos. Sua alma foi para baixo da terra, onde fundou o país dos mortos. A Adi e Jensen, que dedicou um importante estudo a essas divindades que ele chama de Dema, mostrou muito bem que, alimentando-se ou morrendo, o homem participa da existência dos Dema. Para todos os povos paleocultivadores, o essencial consiste em evocar periodicamente o acontecimento primordial que fundou a condição humana atual. Toda sua vida religiosa é uma comemoração, uma rememoração. A recordação reatualizada por ritos, portanto, pela reiteração do assassino primordial, desempenha um papel decisivo. O homem deve evitar cuidadosamente esquecer o que se passou em Ilo Tempore. O verdadeiro picado é o esquecimento. A jovem que, em sua primeira menstruação, permanece três dias numa cabana escura, sem falar com ninguém, comporta-se assim porque a jovem mítica assassinada, tendo-se transformado em lua, fica três dias nas trevas. Se a jovem catamenial infringe o tabu de silêncio e fala, torna-se culpada do esquecimento de um acontecimento primordial. A memória pessoal não entra em jogo, o que conta é rememorar o acontecimento. Mítico, o único digno de interesse, porque é o único criador. É o mito primordial que cabe conservar a verdadeira história, a história da condição humana, e é nele que é preciso procurar e reencontrar os princípios e os paradigmas de toda a conduta. É nesse estado de cultura que se encontra o canibalismo ritual. A grande preocupação do canibal parece ser de natureza metafísica. Ele não deve esquecer o que se passou em Ilo Tempore. Voliade e Gensei mostraram-no muito claramente, abatendo e devorando porcas por ocasião das festividades, comendo as primícias da colheita dos tubérculos, come-se o corpo divino tal como durante as refeições canibais. Sacrifícios de porcas, caça de cabeças, canibalismo correspondem simbolicamente às colheitas de tubérculos zoniosos de coco. Cabe avoliar o mérito de ter esclarecido, além do sentido religioso da antropofagia, a responsabilidade humana assumida pelo canibal. A planta alimentar não é dada na natureza, é o produto de um assassínio, pois foi assim que foi criada na aurora dos tempos. A caça às cabeças, os sacrifícios humanos, o canibalismo tudo isto foi aceito pelo homem a fim de assegurar a vida das plantas. Voliade insistiu justamente neste aspecto. O canibal assume sua responsabilidade no mundo. O canibalismo não é um comportamento natural do homem primitivo, não se situa aliás nos níveis mais arcaicos de cultura, mas um comportamento cultural, fundado sobre uma visão religiosa da vida. Para que o mundo vegetal possa continuar, o homem deve matar e ser morto, além disso, deve assumir a sexualidade até seus limites extremos, a orgia. Uma canção abissínia proclama, aquela que ainda não engendrou, engendre, aquele que ainda não matou, que mate. É uma maneira de dizer que os dois sexos estão condenados a assumir seu destino. Antes de emitir um juízo sobre o canibalismo, é preciso ter em mente que ele foi fundado por seres divinos. Mas eles o fundaram com o objetivo de permitir aos homens que assumissem uma responsabilidade no cosmos, para colocá-los em estado de velar pela continuidade da vida vegetal. Trata-se, pois, de uma responsabilidade de ordem religiosa. Os canibais o Itoto afirmam-nos, nossas tradições estão sempre vivas entre nós, mesmo quando não dançamos, mas trabalhamos unicamente para podermos dançar. As danças consistem na reiteração de todos os acontecimentos míticos, e portanto também do primeiro assassino seguido de antropofagia. Lembramos este exemplo para mostrar que, entre os primitivos, como nas civilizações paleoorientais, a imitatudei não é concebida de maneira idílica, que ela implica, ao contrário, uma terrível irresponsabilidade humana. Ao julgar uma sociedade selvagem, é preciso não perder de vista que mesmo os atos mais bárbaros e os comportamentos mais aberrantes têm modelos trans-humanos, divinos. É um problema totalmente diferente saber por que, e na sequência de que o degradações e incompreensões, certos comportamentos religiosos se deterioram e tornam-se aberrantes. Para nosso tema, porém, importa apenas sublinhar que o homem religioso queria e acreditava imitar seus deuses mesmo quando se deixava arrastar ações que tocavam as raias da loucura, da vileza e do crime. História Sagrada, História, Historicismo Recapitulemos, o homem religioso conhece duas espécies de tempo, profano e sagrado. Uma duração evanescente e uma sequência de eternidades periodicamente recuperáveis durante as festas que constituem o calendário sagrado. O tempo litúrgico do calendário desenrola-se em círculo fechado, é o tempo cósmico do ano, santificado pelas obras dos deuses. E, visto que a obra divina mais grandiosa foi a criação do mundo, a comemoração da cosmogonia desempenha um papel importante em muitas religiões. O ano novo coincide com o primeiro dia da criação. O ano é a dimensão temporal do cosmos. Diz-se o mundo passou quando se escoou um ano. A cada ano novo reitera-se a cosmogonia, recria-se o mundo e, ao fazê-lo, cria-se também o tempo, quer dizer, regenera-se o tempo iniciando de novo. É por esta razão que o mito cosmogônico serve de modelo exemplar a toda a criação ou construção, sendo utilizado também como meio ritual de cura. Voltando-se a ser simbolicamente contemporâneo da criação, reintegra-se a plenitude primordial. O doente se cura porque recomeça sua vida com uma soma intacta de energia. A festa religiosa é a reatualização de um acontecimento primordial, de uma história sagrada cujos atores são os deuses ou os seres semi-divinos. Ora, a história sagrada está contada nos mitos. Por consequência, os participantes da festa tornam-se contemporâneos dos deuses e dos seres semi-divinos. Vivem no tempo primordial santificado pela presença e atividade dos deuses. O calendário sagrado regenera periodicamente o tempo, porque o faz coincidir com o tempo da origem, o tempo forte e puro. A experiência religiosa da festa, quer dizer, a participação no sagrado, permite aos homens viver periodicamente na presença dos deuses. Daí a importância capital dos mitos em todas as religiões pré-mosaicas, pois os mitos contam as gestas dos deuses, e estas gestas constituem os modelos exemplares de todas as atividades humanas. Ao imitar seus deuses, o homem religioso passa a viver no tempo da origem, o tempo mítico. Em outras palavras, sai da duração profana para reunir-se a um tempo imóvel, a eternidade. Visto que, para o homem religioso das sociedades primitivas, os mitos constituem sua história sagrada, ele não deve esquecê-los. Reatualizando os mitos, o homem religioso aproxima-se de seus deuses e participa da santidade. Mas há também histórias divinas trágicas, e o homem assume uma grande responsabilidade perante si mesmo e a natureza ao reatualizá-las periodicamente. O canibalismo ritual, por exemplo, é a consequência de uma concepção religiosa trágica. Em resumo, pela reatualização dos mitos, o homem religioso esforça-se por se aproximar dos deuses e participar do ser. A imitação dos modelos exemplares divinos exprime, ao mesmo tempo, seu desejo de santidade e sua nostalgia ontológica. Nas religiões primitivas e arcaicas, a eterna repetição dos gestos divinos justifica-se como imitado dele. O calendário sagrado repete anualmente as mesmas festas, quer dizer, a comemoração dos mesmos acontecimentos míticos. Propriamente falando, o calendário sagrado apresenta-se como eterno retorno de um número limitado de gestos divinos, e isto é verdadeiro não somente para as religiões primitivas, mas também para todas as outras religiões. Em toda parte, o calendário festivo constitui um retorno periódico das mesmas situações primordiais e, consequentemente, a reatualização do mesmo tempo sagrado. Para o homem religioso, a reatualização dos mesmos acontecimentos míticos constitui sua maior esperança, pois, a cada reatualização, ele reencontra a possibilidade de transfigurar sua existência, tornando-a semelhante ao modelo divino. Em suma, para o homem religioso das sociedades primitivas e arcaicas, a eterna repetição dos gestos exemplares e o eterno encontro com o mesmo tempo mítico da origem, santificado pelos deuses, não implicam de modo nenhum uma visão pessimista da vida. Ao contrário, é graças a este eterno retorno às fontes do sagrado e do real que a existência humana lhe parece salvar-se do nada e da morte. A perspectiva muda totalmente quando o sentido da religiosidade cósmica se obscurece. É o que se passa quando, em certas sociedades mais evoluídas, as elites intelectuais se desligam progressivamente dos padrões da religião tradicional. A santificação periódica do tempo cósmico revela-se então inútil e insignificante. Os deuses já não são acessíveis por meio dos ritmos cósmicos. O significado religioso da repetição dos gestos exemplares já é esquecido. Ora, a repetição esvaziada de seu conteúdo conduz necessariamente a uma visão pessimista da existência. Quando deixa de ser um veículo pelo qual se pode restabelecer uma situação primordial e reencontrar a presença misteriosa dos deuses, quer dizer, quando é dessacralizado, o tempo cíclico torna-se terrífico, revela-se como um círculo girando indefinidamente sobre si mesmo, repetindo-se até o infinito. Foi o que aconteceu na Índia, onde a doutrina dos ciclos cósmicos, Yuga, foi amplamente elaborada. Um ciclo completo, um Mahāyuga, compreende 12 mil anos. Termina-se por uma dissolução, uma Pralaya, que se repete de maneira mais radical, uma Mahāpralaya, a grande dissolução, no fim do milésimo ciclo. Pois o esquema exemplar, criação-destruição-criação etc., reproduz-se até o infinito. Os 12 mil anos de um Mahāyuga são considerados como anos divinos, durando cada um deles 360 anos, o que dá um total de 4 milhões, 320 mil anos para um único ciclo cósmico. Mil Mahāyuga constituem um Kalpa, forma, 14 Kalpa fazem um Manvantara, assim chamado porque se supõe que cada Manvantara seja regido por um Manu, o antepassado real mítico. Um Kalpa equivale a um dia de vida de Brahma, um outro Kalpa a uma noite. 100 desses anos de Brahma, ou seja, 311 bilhões de anos humanos, constituem a vida do Deus. Mas mesmo essa enorme duração da vida de Brahma não consegue esgotar o tempo, pois os deuses não são eternos e as criações e destruições cósmicas prosseguem a ad infinitum. É o verdadeiro eterno retorno, a eterna repetição do ritmo fundamental do cosmos, sua destruição e recriação periódicas. Trata-se, em suma, da concepção primitiva do ano-cosmos, mas esvaziada de seu conteúdo religioso. Evidentemente, a doutrina do silva foi elaborada pelas elites intelectuais, e, se ela se tornou uma doutrina pão-indiana, não pensemos que revelava seu aspecto terrífico a todas as populações da Índia. Eram sobretudo as elites religiosas e filosóficas que sentiam desespero perante o tempo cíclico, que se repetia até o infinito, o eterno retorno à existência graças ao karma, a lei da causalidade universal. Por outro lado, o tempo era equiparado à ilusão cósmica, maia, e o eterno retorno à existência significava o prolongamento indefinido do sofrimento e da escravidão. A única esperança para as elites religiosas e filosóficas era o não retorno à existência, a abolição do karma, em outras palavras, a libertação definitiva, moxá, que implicava a transcendência do cosmos, a Grécia também conheceu o mito do eterno retorno, e os filósofos da época tardia levaram a concepção do tempo circular aos seus limites extremos. Para citar o belo resumo de H. Pueck, segundo a célebre definição platônica, o tempo que a revolução das esferas celestes determina imediatamente a imagem móvel da eternidade móvel, que limita a se desenrolar em círculo. Consequentemente, tudo devia ir cósmico, assim como a duração deste mundo de geração e corrupção que é o nosso, desenvolver-se-á em círculo ou segundo sucessão indefinida de ciclos, no decurso dos quais a mesma realidade se faz, se desfaz, se refaz, de acordo com uma lei alternativas imutáveis. Não somente se conserva aí a mesma soma de ser, sem que nada se perca nem se crie, mas também, segundo alguns pensadores do fim da antiguidade pitagóricos, históricos, platônicos, admite-se que, no interior de cada um desses ciclos de duração, desses aiones, desses aeva, se reproduzem as mesmas situações que se produziram já nos ciclos anteriores e que se reproduzirão nos ciclos subsequentes até o infinito. Nenhum acontecimento é único, nenhum ocorre uma única vez, por exemplo, a condenação e a morte de Sócrates, mas realizou-se e realizar-se-á perpetuamente, os mesmos indivíduos apareceram, aparecem e reapareceram em cada retorno do círculo sobre si mesmo. A duração cósmica, a repetição e a anacutlosis, eterno retorno, Quanto às religiões arcaicas e paleorientais, bem como em relação às concepções mítico-filosóficas do eterno retorno, tais como foram elaboradas na Índia e na Grécia, o judaísmo apresenta uma inovação importante. Para o judaísmo, o tempo tem um começo e terá um fim. A ideia do tempo cíclico é ultrapassada. Jeová não se manifesta no tempo cósmico, como os deuses das outras religiões, mas num tempo histórico, que é irreversível. Cada nova manifestação de Jeová na história não é redutível a uma manifestação anterior. A queda de Jerusalém exprime a cólera de Jeová contra seu povo, mas não é a mesma que Jeová exprimira no momento da queda de Samaria. Seus gestos são intervenções pessoais na história e só revelam seu sentido profundo para seu povo, o povo escolhido por Jeová. Assim, o acontecimento histórico ganha uma nova dimensão, torna-se uma teofania. O cristianismo vai ainda mais longe na valorização do tempo histórico. Visto que Deus encarnou, isto é, que assumiu uma existência. Humana historicamente condicionada, a história torna-se suscetível de ser santificada. O Ilui Tempus evocado pelos Evangelhos é um tempo histórico claramente delimitando o tempo em que Pôncio Pilatos era governador da Judéia, mas santificado pela presença do Cristo. Quando um cristão de nossos dias participa do tempo litúrgico, volta a unir-se ao Ilui Tempus em que Jesus vivera, agonizar e ressuscitará mas já não se trata de um tempo mítico, mas do tempo em que Pôncio Pilatos governava a Judéia. Para o cristão, também o calendário sagrado repete indefinidamente os mesmos acontecimentos da existência do Cristo, mas esses acontecimentos desenrolaram-se na história, já não são fatos que se passaram na origem do tempo, no começo. Acrescentemos porém que para o cristão o tempo começa de novo com o nascimento do Cristo, porque a encarnação funda uma nova situação do homem no cosmos. Em resumo, a história se revela como uma nova dimensão da presença de Deus no mundo. A história volta a ser a história sagrada tal como foi concebida, dentro de unir a perspectiva mítica, nas religiões primitivas e arcaicas. O cristianismo conduz a uma teologia e não a uma filosofia da história, pois as intervenções de Deus na história, e sobretudo a encarnação na pessoa histórica de Jesus Cristo, tem uma finalidade e traz histórica salvação do homem. Hegel retoma a ideologia judaico-cristã e aplica a história universal em sua totalidade. O espírito universal manifesta-se contínua, e unicamente, nos acontecimentos históricos. A história, em sua totalidade, torna-se, pois, uma teofania. Tudo o que se passou na história devia passar-se assim, pois assim o quis o espírito universal. É a via aberta para as diferentes formas de filosofia historicista do século XX. Aqui para nossa investigação, porque todas essas novas valorizações do tempo e da história pertencem à contínua história da filosofia. É importante acrescentar, contudo, que o historicismo é o produto da decomposição do cristianismo. Ele concede uma importância decisiva ao acontecimento histórico, o que é uma ideia de origem cristã, mas ao acontecimento histórico como tal, quer dizer, negando-lhe toda a possibilidade de revelar uma intenção soteriológica, trans-histórica. Capítulo 3 A Sacralidade da Natureza e a Religião Cósmica Para o homem religioso, a natureza nunca é exclusivamente natural, está sempre carregada de um valor religioso. Isto é facilmente compreensível, pois o cosmos é uma criação divina. Saindo das mãos dos deuses, o mundo fica impregnado de sacralidade. Não se trata somente de uma sacralidade comunicada pelos deuses, como é o caso, por exemplo, de um lugar ou um objeto consagrado por uma presença divina. Os deuses fizeram mais, manifestaram as diferentes modalidades do sagrado na própria estrutura do mundo e dos fenômenos cósmicos. O mundo apresenta-se de tal maneira que, ao contemplá-lo, o homem religioso descobre os múltiplos modos do sagrado e, por conseguinte, do ser. Antes de tudo, o mundo existe, está ali, e tem uma estrutura, não é um caos, mas um cosmos, e revela-se portanto como criação, como obra dos deuses. Esta obra divina aguarda sempre uma transparência, quer dizer, desvende espontaneamente os múltiplos aspectos do sagrado. O céu revela diretamente, naturalmente, a distância infinita, a transcendência do Deus. A terra também é transparente, mostra-se como uma inutridora universal. Os ritmos cósmicos manifestam a ordem, a harmonia, a permanência, a fecundidade. No conjunto, o cosmos é ao mesmo tempo um organismo real, vivo e sagrado, revela as modalidades do ser e da sacralidade. Ontofania e hierofania se unem. Neste capítulo trataremos de compreender como o mundo se mostra aos olhos do homem religioso, mais exatamente, como a sacralidade se revela através das próprias estruturas do mundo. É preciso não esquecer que, para o homem religioso, o sobrenatural está indissoluvelmente ligado ao natural, que a natureza sempre exprime algo que a transcende. Como já dissemos, uma pedra sagrada é avinerada porque é sagrada e não porque é pedra, é a sacralidade manifestada pelo modo de ser da pedra que revela a sua verdadeira essência. É por esta razão que não se pode falar de naturismo ou de religião natural, no sentido atribuído a estas palavras no século XIX, pois é a sobrenatura que se deixa manifestar ao homem religioso por meio dos aspectos naturais do mundo. O sagrado celeste e os deuses uranianos. A simples contemplação da abóbada celeste é suficiente para desencadear uma experiência religiosa. O céu revela-se infinito, transcendente. É por excelência um gansandeiro diante do qual o homem e seu meio ambiente pouco o representam. A transcendência revela-se pela simples tomada de consciência da altura infinita. O muito alto torna-se espontaneamente um atributo da divindade. As regiões superiores inacessíveis ao homem, as zonas siderais, adquirem o prestígio do transcendente, da realidade absoluta, da eternidade. Lá é a morada dos deuses, é lá que chegam alguns privilegiados, mediante ritos de ascensão, para lá se elevam, segundo as concepções de certas religiões, as almas dos mortos. O muito alto é uma dimensão inacessível ao homem como tal, pertence de direito às forças e aos seres sobre-humanos. Aquele que se eleva subindo a escadaria de um santuário, ou a escada ritual que conduz ao céu, deixa então de ser homem, de uma maneira ou de outra, passa a fazer parte da condição divina. Não se trata de uma operação lógica, racional. A categoria transcendental da altura, do supraterrestre, do infinito, revela-se ao homem como um todo, tanto a sua inteligência como a sua alma. É uma tomada de consciência total, em face do céu, o homem descobre ao mesmo tempo a incomensurabilidade divina e sua própria situação no cosmos. O céu revela, por seu próprio modo de ser, a transcendência, a força, a eternidade. Ele existe de uma maneira absoluta, pois é elevado, infinito, eterno, poderoso. É nesse sentido que se deve compreender o que dizíamos mais atrás, que os deuses manifestaram as diferentes modalidades no sagrado na própria estrutura do mundo. O cosmos a obra exemplar dos deuses é construído de tal maneira, que o sentimento religioso da transcendência divina é incitado pela própria existência do céu. E, visto que o céu existe de maneira absoluta, um grande número de deuses supremos das populações primitivas são chamados por nomes que designam a altura, a abóbada celeste, os fenômenos meteorológicos, ou são chamados muito simplesmente de proprietários do céu, ou habitantes do céu. A divindade supremo dos maores chama-se o Ibu tem um sentido de elevado, acima. O Volvô, o Deus supremo dos negros Aquiposo, significa o que está no alto, as regiões superiores. Entre o céu que não dá terra do fogo, Deus se chama habitante do céu, aquele que está no céu. O Luga, o ser supremo dos Andamanais, habita o céu, sua voz é o trovão, o vento seu hálito, o furacão é o sinal de sua cólera, pois ele pune com raio aqueles que infringem suas ordens. O Deus do céu dos sorobás da costa dos escravos chama-se Olorum, literalmente proprietário do céu. Os samonheiros adoram num, Deus que habita o mais alto do céu e cujo nome significa céu. Entre os Coriax, a divindade suprema chama-se um do alto, o senhor do alto, aquele que existe. Os Ainus conhecem-no como o chefe divino do céu, o Deus celeste, o criador divino dos mundos, mas também como Kamui, que quer dizer o céu. E pode alongar-se facilmente a lista. O mesmo ocorre entre as religiões de povos mais civilizados, quer dizer, dos povos que desempenharam um papel importante na história. O nome mongol do Deus Supremo é Tengri, que significa céu. O Tien chinês denota ao mesmo tempo céu e Deus do céu. O termo sumério para divindade, de ingir, tinha como significado primitivo uma epifania celeste, claro, brilhante. O ano Babilônio exprime igualmente a noção de céu. O Deus Supremo e no europeu, Deus, denota ao mesmo tempo a epifania celeste e o sagrado. Zeus, Júpiter guardam ainda nos nomes a recordação da sacralidade celeste. O céu tataranis, de Taran, Trovejar, o Báltico Percunas Relâmpago, e o Protoeslavo Perum. O Piorum polonês, Relâmpago, mostram sobretudo as transformações unteriores dos deuses do céu em deuses da tempestade. Não se trata de naturismo. O Deus celeste não é identificado com o céu, pois foi próprio Deus que, criador de todo o cosmos, criou também o céu. É por esta razão que é chamado Criador, Todo-Poderoso, Senhor, Chefe, Pai etc. O Deus celeste é uma pessoa e não uma epifania uraniana. Mas ele habita o céu e manifesta-se por meio dos fenômenos meteorológicos, trofão, raio, tempestade, meteoros etc. Em outras palavras, algumas estruturas privilegiadas do cosmos o céu, a atmosfera constituem as epifanias favoritas do ser supremo. Ele revela sua presença por meio daquilo que lhe é específico, a majestas da imensidade celeste, o tremendum da tempestade. O Deus longínquo. A história dos seres supremos de estrutura celeste é de grande importância para a compreensão da história religiosa da humanidade como um todo. Não será possível escrevê-lo aqui, nestas poucas páginas, mas não podemos deixar de mencionar um fato que nos parece capital. Os seres supremos de estrutura celeste têm tendência a desaparecer do culto, afastam-se dos homens, retiram-se para o céu e tornam-se deotiosi. Numa palavra, pode-se dizer que esses deuses, depois de terem criado o cosmos, a vida e o homem, sentem uma espécie de fadiga, como se o enorme empreendimento da criação lhes tivesse esgotado os recursos. Retiram-se, pois, para o céu, deixando na terra um filho ou um demiurgo, para acabar ou aperfeiçoar a criação. Aos poucos, o lugar deles é tomado por outras figuras divinas, os antepassados míticos, as deusas-mães, os deuses fecundadores, etc. O Deus da tempestade conserva ainda uma estrutura celeste, mas já não é um ser supremo criador, é apenas um fecundador da terra, e às vezes não passa de um auxiliar de sua parenta, a terra-mãe. O ser supremo de estruturas celestes só conserva seu lugar preponderante entre os povos pastores, e ganha uma situação única nas religiões de tendência monoteísta, a rura-mazda, ou monoteístas, Jeová, Alá. O fenômeno do afastamento do Deus Supremo revela-se desde os níveis arcaicos de cultura. Entre os australianos Kulin, o ser supremo Bundjil, criou o universo, os animais, as árvores e o próprio homem, mas, depois de ter investido seu filho com o poder sobre a terra, e sua filha com o poder sobre o céu, Bundjil retirou-se do mundo. Habita sobre as nuvens, como um senhor, tendo um grande sabre na mão. Poluga, o ser supremo dos andamanais, retirou-se depois de ter criado o mundo e o primeiro homem. Ao mistério do afastamento corresponde a ausência quase completa de culto, nenhum sacrifício, nenhuma solicitação, nenhuma ação de graças. Apenas alguns costumes religiosos em que ainda sobrevive a recordação de Poluga, por exemplo, o silêncio sagrado dos caçadores que regressam à aldeia depois de uma caçada feliz. O habitante do céu ou aquele que está no céu ou do céu que não é eterno, onisciente, onipotente, criador, mas a criação foi concluída pelos antepassados míticos, criados pelo Deus supremo antes de se retirar para cima das estrelas. Atualmente, esse Deus isolou-se dos homens, indiferente às coisas do mundo. Não tem imagens, nem sacerdotes. Somente em caso de doença ele dirige em preces. Tu, do alto, não leves meu filho, e ainda muito pequeno, só lhe fazem oferendas durante as intempéries. O mesmo acontece entre a maioria das populações africanas. O grande Deus celeste, o Ser Supremo, Criador e Onipotente, desempenha um papel insignificante na vida religiosa da tribo. Encontra-se muito longe, ou é bom demais para ter necessidade de um culto propriamente dito, e invocam-no apenas em casos extremos. Assim, por exemplo, o Olorum, proprietário do céu, dos Sorubas, depois de ter iniciado a criação do mundo, confiou a um Deus inferior, ou a Batala, o cuidado de concluí-lo e governá-lo. Quanto ao Olorum, retirou-se definitivamente dos negócios terrestres e humanos, e não há templos, nem estátuas, nem sacerdotes deste Deus supremo. Todavia, é invocado, como último recurso, em tempos de calamidade. Retirado no céu, Nidham, o Deus supremo dos Erearos, abandonou a humanidade a divindidades inferiores. Por que lhe ofereceríamos sacrifícios? Explica um indígena. Não precisamos temê-lo, pois, ao contrário dos nossos, espíritos dos, mortos, ele não nos faz mal algum. O ser supremo dos tumbukas é grande demais para se interessar pelas coisas vulgares dos homens. O mesmo acontece entre os negros de língua tsi da África Ocidental, com Nijankupon, não tem culto e só lhe prestam homenagem em casos de grandes privações ou epidemias, ou depois de uma violenta borrasca. Os homens perguntam-lhe então em que é que o ofenderam. Dzing Bel Pai Universal, o ser supremo do Zewi, só é invocado durante a seca, ó céu, a quem devemos nossos agradecimentos. Grande a seca, faz que chova, que a terra se refresque e que os campos prosperem. O afastamento e a passividade do ser supremo são admiravelmente expressos no adagio dos jiriamas da África Oriental que descreve também o seu Deus, Mulugu, Deus, está no alto, os manes estão embaixo. Os bantos dizem, Deus, depois de ter criado o homem, já se não preocupa mais com ele. E os negrilhos repetem, Deus afastou-se de nós. As populações fang da pradaria da África Equatorial resumem sua filosofia religiosa no seguinte cântico. Deus, diz Ami, está no alto, o homem está embaixo. Deus é Deus, o homem é o homem. Cada um no seu país, cada um em sua casa. É inútil multiplicar os exemplos. Por toda parte, entre essas religiões primitivas, o Ser Supremo Celeste parece ter perdido a atualidade religiosa, está ausente do culto e, no mito, afasta-se cada vez mais dos homens, até se tornar um Deus o Teusus. Os homens, porém, lembram-se dele e entornam-lhe em última instância quando fracassam todos os esforços com os outros deuses e deusas, antepassados e demônios. Conforme se exprimem os oraões, tentamos tudo, mas ainda temos a Ti para nos socorrer. E sacrificam-lhe um galo branco, gritando, ó Deus, Tu és nosso Criador. Tem piedade de nós. A experiência religiosa, da vida. O afastamento divino traduz na realidade o interesse cada vez maior do homem por suas próprias descobertas religiosas, culturais e econômicas. Interessado pelas serofanias da vida, em descobrir o sagrado da fecundidade terrestre e sentir-se solicitado por experiências religiosas mais concretas, mais carnais, até mesmo orgiásticas, o homem primitivo afasta-se do Deus celeste e transcendente. A descoberta da agricultura transforma radicamente não somente a economia do homem primitivo, mas, sobretudo, sua economia do sagrado. Outras forças religiosas entram em jogo. A sexualidade, a fecundidade, a mitologia da mulher e da terra, etc. A experiência religiosa torna-se mais concreta, quer dizer, mais intimamente misturada à vida. As grandes deuses mães e os deuses fortes ou gênios da fecundidade são claramente mais dinâmicos e mais acessíveis aos homens do clero Deus Criador. Mas, como acabamos de ver, em casos de aflição extrema, quando tudo foi tentado em vão, e sobretudo em casos de desastres provenientes do céu seca, tempestade, epidemia, os homens voltam-se para o Ser Supremo e imploram-lhe. Esta atitude não é exclusiva das populações primitivas. Todas as vezes que os antigos hebreus viviam uma época de paz e prosperidade econômica relativas, afastavam-se de Jeová e tornavam a aproximar-se dos baús e das astartes dos seus vizinhos. Só as catástrofes históricas forçavam-nos a voltarem-se para Jeová. Então clamaram o Eterno e disseram, pecamos porque abandonamos o Eterno e servimos Baal e as astartes, agora, pois, livramos-nos da mão de nossos inimigos, e servir Teimos. 1 Samuel 12, 10 Os hebreus voltavam-se para Jeová em consequência das catástrofes históricas e na iminência de um aniquilamento regido pela história. Os primitivos lembram-se de seus seres supremos em casos de catástrofes cósmicas. Mas o sentido do retorno ao Deus Celeste é o mesmo para uns e para outros, numa situação extremamente crítica, em que a própria existência da coletividade está em jogo, abandonam-se as divindades que asseguram e exaltam a vida em tempos normais, para reencontrar o Deus Supremo. Trata-se, aparentemente, de um grande paradoxo. As divindades que, entre os primitivos, substituíram os deuses de estrutura celeste eram tal como os Baals e as astartes entre os hebreus divindades da fecundidade, da opulência, da plenitude vital, em resumo, divindades que exaltavam e amplificavam a vida, tanto a vida cósmica, a vegetação, a agricultura, gado como a vida humana. Aparentemente, essas divindades eram fortes, poderosas. Sua atualidade religiosa explicava-se justamente por sua força, suas reservas vitais ilimitadas, sua fecundidade. E, contudo, seus adoradores primitivos ou hebreus tinham o sentimento de que todas as grandes deusas e todos os deuses agrários eram incapazes de salvá-los, isto é, de lhes assegurarem a existência nos momentos realmente críticos. Esses deuses e deusas só podiam reproduzir a vida e aumentá-la, e mesmo assim só em época normais. Em resumo, eram divindades que regiam admiravelmente os ritmos cósmicos, mas se revelavam incapazes de salvar o cosmos ou a sociedade humana num momento de crise, crise histórica entre os hebreus. As diversas divindades que substituíram os seres supremos acumularam os poderes mais concretos e mais esplendorosos, os poderes da vida. Mas, exatamente por isso, especializaram-se na procriação e perderam os poderes mais sutis, mais nobres, mais espirituais dos deuses. Criadores. Descobrindo a sacralidade da vida, o homem deixou-se arrastar progressivamente por sua própria descoberta, abandonou-se as serofanias vitais e afastou-se da sacralidade que transcendia suas necessidades imediatas e cotidianas. Perenidade dos símbolos celestes. Notemos, contudo que, mesmo quando a vida religiosa já não é dominada pelos deuses celestes, as regiões siderais, o simbolismo uraniano, os mitos e os ritos de ascensão, etc., conservam um lugar preponderante na economia do sagrado. Aquele que está no alto, o elevado, continua a revelar o transcendente em qualquer conjunto religioso. Afastado do culto, e relegado às mitologias, o céu mantém-se presente na vida religiosa por intermédio do simbolismo. E esse simbolismo celeste infunde e sustenta, por sua vez, numerosos ritos, de ascensão, de escalada, de iniciação, de realeza, etc., mitos, a árvore cósmica, a montanha cósmica, a cadeia das flechas que liga a terra ao céu, etc., e lendas, o voo mágico, etc. O simbolismo do centro do mundo também ilustra a importância do simbolismo religioso, em um centro que se efetua a comunicação com o céu, e esta constitui a imagem exemplar da transcendência. Poder-se-ia dizer que a própria estrutura do cosmos conserva a viva recordação do ser supremo celeste, como se os deuses tivessem criado o mundo de tal maneira que ele não pudesse refletir-lhes a existência, pois nenhum mundo é possível sem a verticalidade, e esta dimensão, por si só, basta para evocar a transcendência. Retirado da vida religiosa propriamente dita, o sagrado celeste permanece ativo por meio do simbolismo. Um símbolo religioso transmite sua mensagem mesmo quando deixa de ser compreendido, conscientemente, em sua totalidade, pois um símbolo dirige-se ao ser humano integral, e não apenas à sua inteligência. Estrutura do simbolismo aquático Antes de falarmos da terra, precisamos apresentar as valorizações religiosas das águas, e isso por duas razões. 1. As águas existiam antes da terra. Conforme se exprime o Gênesis, as trevas cobriam a superfície do abismo, e o Espírito de Deus planava sobre as águas. 2. Analisando os valores religiosos das águas, percebe-se melhor a estrutura e a função do símbolo. Ora, o simbolismo desempenha um papel considerável na vida religiosa da humanidade. Graças aos símbolos, o mundo se torna transparente, suscetível de revelar a transcendência. As águas simbolizam a soma universal das virtualidades, São Fons e Tiorigo, o reservatório de todas as possibilidades de existência, precedem toda a forma e sustentam toda a criação. Uma das imagens exemplares da criação é a ilha que subitamente se manifesta no meio das vagas. Em contrapartida, a imersão na água simboliza a regressão ao pré-formal, a reintegração num modo indiferenciado da preexistência. A imersão repete o gesto cosmogônico da manifestação formal, a imersão equivale a uma dissolução das formas. É por isso que o simbolismo das águas implica tanto a morte como o renascimento. O contato com a água comporta sempre uma regeneração, por um lado, porque a dissolução é seguida de um novo nascimento, por outro lado, porque a imersão fertiliza e multiplica o potencial da vida. A cosmogonia aquática correspondem ao nível antropológico, as ilogenias, a crença segundo a qual o gênero humano nasceu das águas. Ao dilúvio ou a submersão periódica dos continentes, mitos do tipo atlântica, corresponde ao nível humano, a segunda morte do homem, a umidade e leimão dos infernos, etc., ou a morte iniciática pelo batismo. Mas, tanto no plano cosmológico como no plano antropológico, a imersão nas águas equivale não a uma extinção definitiva, e sim a uma reintegração passageira no indistinto, seguida de uma criação, de uma nova ouvidão de um homem novo, conforme se trate de um momento cósmico, biológico ou soteriológico. Do ponto de vista da estrutura, o dilúvio é comparável ao batismo, e a libação funerar às ilustrações dos recém-nascidos ou aos banhos situais primaveris que trazem saúde e fertilidade. Em qualquer conjunto religioso em que as encontremos, as águas conservam invariavelmente sua função, desintegram, abolem as formas, lavam os pecados, purificam e, ao mesmo tempo, regeneram. Seu destino é preceder a criação e reabsorvê-la, incapazes que são de ultrapassar seu próprio modo de ser, ou seja, de se manifestarem em formas. As águas não podem transcender a condição do virtual, de germes e latências. Tudo que é forma se manifesta por cima das águas, destacando-se delas. Há que um aspecto essencial, a sacralidade das águas e a estrutura das cosmogonias e dos apocalipses aquáticos não poderiam ser reveladas integralmente se não por meio do simbolismo aquático, que é o único sistema capaz de integrar todas as revelações particulares das inúmeras serofanias. Esta lei é, de resto, a de todo simbolismo, é o conjunto simbólico que valoriza os diversos significados das serofanias. As águas da morte, por exemplo, só revelam seu sentido profundo quando se conhece a estrutura do simbolismo aquático. História exemplar do batismo Os padres da igreja não deixaram de explorar certos valores pré-cristãos e universais do simbolismo aquático, com o risco de os enriquecerem de significados novos, relativamente à existência histórica do Cristo. Para Tertuliano, de Batismo 3 a 5, a água foi a primeira sede do Espírito Divino, que a preferia então a todos os outros elementos. Foi a água a primeira que produziu o que tem vida, a fim de que nosso espanto cessasse quando ela gerasse um dia a vida no batismo. Toda a água natural adquire, pois, pela antiga prerrogativa com que foi honrada em sua origem, a virtude da santificação no sacramento, se Deus for invocado sobre ela. Logo que se pronunciam as palavras, o Espírito Santo, descido dos céus, para sobre as águas, que ele santifica com sua fecundidade, as águas assim santificadas impregnam-se, por sua vez, da virtude santificadora. O que outrora curava o corpo cura hoje a alma, o que trazia saúde no tempo traz a salvação na eternidade. O homem velho morre por imersão na água e dá nascimento a um novo ser regenerado. Este simbolismo é admiravelmente expresso por João Crisóstomo, que, falando da multivalência simbólica do batismo, escreve, ele representa a morte e a sepultura, a vida e a ressurreição. Quando mergulhamos a cabeça na água como num sepulcro, o homem velho fica imerso, enterrado inteiramente. Quando saímos da água, aparece imediatamente o homem novo. Como se vê, as interpretações de Tertuliano e João Crisóstomo harmonizam-se perfeitamente com a estrutura do simbolismo aquático. Intervém, contudo, na valorização cristã das águas certos elementos novos ligados a uma história, neste caso a história sagrada. Há, antes de tudo, a valorização do batismo como descida ao abismo das águas para um duelo com o monstro marinho. Esta descida tem um modelo, o do Cristo no Jordão, que era ao mesmo tempo uma descida nas águas da morte. Conforme escreve Cirilo de Jerusalém, o dragão Bem-em-morte, segundo Jó, estava nas águas e recebia o Jordão em sua garganta. Ora, como era preciso esmagar as cabeças do dragão, Jesus, tendo descido nas águas, atacou a fortaleza para que adquiríssemos o poder de caminhar sobre os escorpiões e as serpentes. Vem, em seguida, a valorização do batismo como repetição do dilúvio. Segundo Justino, o Cristo, novo Noé, saiu vitorioso das águas e tornou-se o chefe de uma outra raça. O dilúvio simboliza tanto a descida das profundezas marinhas como o batismo. O dilúvio era, pois, uma imagem que o batismo acabava de consumar. Assim como Noé havia afrontado o mar da morte, onde a humanidade pecadora tinha sido aniquilada e do qual emergira, também aquele que se batiza desce na piscina batismal para afrontar o dragão do mar num combate supremo e sair dele vencedor. Mas, ainda cerca do rito batismal, estabeleceu-se também um paralelo entre o Cristo e Adão. O paralelo Adão-Cristo assume um lugar considerável já na teologia de São Paulo. Pelo batismo, afirma Tertuliano, o homem recupera semelhança com Deus. Para Cirilo, o batismo não é somente purificação dos pecados e graça da adoção, mas também em antitipos da paixão de Cristo. Também a nudez batismal encerra, ao mesmo tempo, um significado ritual e metafísico, o abandono da antiga veste de corrupção e pecado da qual o batizado se dispôs já por Cristo, aquela com que Adão se cobriu depois do pecado, mas igualmente o retorno à inocência primitiva, condição de Adão antes da queda. Oh coisa admirável, escreve Cirilo. Vós estaveis nus aos olhos de todos e não vos envergonhasteis disso. É que em verdade trazeis em vós a imagem do primeiro Adão, que no paraíso se encontrava nu e não se envergonhava. Nesses poucos textos, podemos perceber o sentido das inovações cristãs. Por um lado, os padres procuravam correspondência entre os dois testamentos. Por outro lado, mostravam que Jesus Cristo tinha cumprido realmente as promessas feitas por Deus ao povo de Israel. Mas é importante observar que essas novas valorizações do simbolismo batismal não contradiziam o simbolismo aquático universalmente difundido. Tudo se reencontra ali. Noé e o dilúvio tiveram como recíproco, e inúmeras tradições, o cataclismo que pôs fim a uma humanidade, sociedade, à exceção de um único homem, que se tornou o antepassado mítico de uma nova humanidade. As águas da morte são um leitmotivo das mitologias paleoorientais, asiáticas e oceânicas. A água mata por excelência, dissolve, abole toda forma. É justamente por isso que é rica em germes, criadora. O simbolismo da nudez batismal já não é o privilégio da tradição judaico-cristã. A nudez ritual equivale à integridade e à plenitude, o paraíso implica a ausência das vestes, quer dizer, a ausência do uso, imagem a que é típica do tempo. Toda nudez ritual implica um modelo atemporal, uma imagem paradisíaca. Os monstros do abismo são encontrados também em numerosas tradições. Os heróis, os iniciados, descem ao fundo do abismo a fim de afrontarem os monstros marinhos. É uma prova tipicamente iniciática. Evidentemente, a história das religiões está cheia de variantes. Às vezes os dragões montam guarda em volta de um tesouro, imagem sensível do sagrado, da realidade absoluta. A vitória ritual, iniciática, contra o monstro guardião equivale à conquista da imortalidade. Para o cristão, o batismo é um sacramento, pois foi instituído pelo Cristo. Mas nem por isso deixa de equivaler ao ritual iniciático da prova, luta contra o monstro, da morte e da ressurreição simbólicas, o nascimento do homem novo. Não queremos dizer com isso que o judaísmo e o cristianismo tomaram de empréstimo tais mitos e símbolos às religiões dos povos vizinhos. Não era necessário, pois o judaísmo era herdeiro de uma pré-história e de uma longa história religiosas onde todos esses elementos já existiam. Nem sequer foi preciso que o judaísmo mantivesse desperto-se um aquele símbolo, na sua integridade. Bastou que um grupo de imagens sobrevivesse, ainda que obscuramente, desde os tempos pré-mosaicos. Tais imagens e símbolos eram capazes de recobrar, a qualquer momento, uma poderosa atualidade religiosa. Universalidade dos símbolos Alguns padres da igreja primitiva moderaram o interesse da correspondência entre os símbolos propostos pelo cristianismo e os símbolos que são patrimônio comum da humanidade. Perante aqueles que negavam a ressurreição dos mortos, Teófilo de Antioquia apelava para os indícios, Teméria, que Deus colocara o alcance deles nos grandes ritmos cósmicos, as estações, os dias e as noites. Escrevia, Não há uma ressurreição para as sementes e para os frutos. Para Clemente de Roma, o dia e a noite mostram-nos a ressurreição, a noite deita-se, o dia levanta-se, o dia se vai, a noite chega. Para os apologetas cristãos, os símbolos estavam carregados de mensagens, mostravam o sagrado por meio dos ritmos cósmicos. A revelação trazida pela fé não destruiu os significados pré-cristãos dos símbolos, apenas adicionou-lhes um valor novo. É certo que, para o crente, o novo significado eclipsou os outros, só ele valorizava o símbolo, transfigurava-o em revelação. Era a ressurreição do Cristo que importava, não os indícios que se podiam ler na vida cósmica. Contudo, subsistiu o fato de que a nova orientação era, de certo modo, condicionada pela própria estrutura do simbolismo, poder-se-ia dizer até mesmo que o símbolo aquático esperava a realização de seu sentido profundo pelos novos valores trazidos pelo cristianismo. A fé cristã está suspensa de uma revelação histórica, e a encarnação de Deus no tempo histórico que assegura, aos olhos do cristão, a validade dos símbolos. Mas o simbolismo aquático universal não foi abolido nem desarticulado pelas interpretações históricas, judaico-cristãs, do simbolismo batismal. Em outras palavras, a história não conseguiu modificar radicamente a estrutura de um simbolismo arcaico. A história acrescenta continuamente significados novos, mas estes não destroem a estrutura do símbolo. É fácil compreender isto quando se leva em conta o fato de que, para o homem religioso, o mundo apresenta sempre uma valência supranatural, quer dizer, revela uma modalidade do sagrado. Todo fragmento cósmico é transparente, seu próprio modo de existência mostra uma estrutura particular do ser e, por consequência, do sagrado. Não se deve esquecer que, para o homem religioso, a sacralidade é uma manifestação completa do ser. As revelações da sacralidade cósmica são, de certo modo, revelações primordiais, pois tiveram lugar no mais longínquo passado religioso da humanidade e conseguiram resistir às inovações introduzidas posteriormente pela história. Terra Amater O profeta indianos Morrala, da tribo Natila, recusava-se a trabalhar a terra. É um pecado, dizia, ferir ou cortar, rasgar ou arranhar nossa mãe comum com trabalhos agrícolas. E acrescentava, vós pedis-me que trabalhe o solo. Iria eu pegar uma faca e crevá-la no seio de minha mãe. Mas então, quando eu já estiver morto, ela não me acolherá mais em seu seio. Pedis-me que cave e desenterre pedras. Iria mutilar-lhe as carnes a fim de chegar a seus ossos. Mas então já não poderei entrar em seu corpo para nascer de novo. Pedis-me que corte a erva e o feno, e que o venda, e que enriqueça como os brancos. Mas como ousaria eu cortar a cabeleira de minha mãe? Essas palavras foram pronunciadas apenas meio século, mas chegam até nós de muito longe. A emoção que se sente ao ouvir e as decorre sobretudo de que elas nos revelam, com um frescor e uma espontaneidade incomparáveis, a imagem primordial da Terra-mãe. Encontra-se esta imagem em todas as partes do mundo, sob inúmeras formas e variantes. É a Terra-máter ou a Telus-máter, bem conhecida das religiões mediterrânicas, que dá nascimento a todos os seres. É a Terra que cantarei, lê-se no hino homérico a Terra, Mãe universal de sólidas bases, a Vó venerável que nutre em seu solo tudo o que existe. É a ti que pertence o dar a vida aos mortais, bem como tomá-la de volta. E nas coéforas esquilo glorifica a Terra, que dá à luz todos os seres, nutros e depois recebe deles de novo o germe fecundo. O profeta Asmohala não nos diz de que maneira nasceram os homens da Mãe Telúrica, mas os mitos americanos revelam-nos como se passaram as coisas na origem. Em Ilu Tempore, os primeiros homens viveram certo tempo no seio de sua mãe, isto é, no fundo da Terra, em suas entranhas. Lá, nas profundezas telúricas, levavam uma vida meio humana, eram de certo modo embriões ainda imperfeitamente formados. É, pelo menos, o que afirmam os índios Lenil e Lenar Poudelare, que habitavam outrora Pensilvânia, segundo seus mitos, o Criador, embora já tivesse preparado para eles, na superfície da Terra, todas as coisas de que gozam atualmente, tinha decidido que os homens ficariam ainda algum tempo escondidos no ventre de sua mãe Telúrica, para que se desenvolvessem melhor, para que amadurecessem. Outros mitos ameríndios falam de um tempo antigo em que a Terra-mãe produzia os homens da mesma maneira como produz. Em nossos dias, os arbustos e os caniços, a crença de que os homens foram paridos pela Terra espalhou-se universalmente. Em várias línguas o homem é designado como aquele que nasceu da Terra. Cresce que as crianças vêm do fundo da Terra, das cavernas, das grutas, das fendas, mas também dos mares, das fontes, dos rios. Sob a forma de lenda, superstição ou simplesmente metáfora, crenças similares sobrevivem ainda na Europa. Cada região, e quase cada cidade e aldeia, conhece um rochedo ou uma fonte que trazem as crianças. São os Kinderbrunnen, Kinder die Eckebe, Dubbenkelen, etc. Até entre os europeus de nossos dias sobrevivem o sentimento obscuro de uma solidariedade mística com a Terra Natal. É a experiência religiosa da autoctonia. As pessoas sentem-se gente do lugar. E este sentimento de estrutura cósmica ultrapassa em muito a solidariedade familiar e ancestral. Ao morrer, deseja-se reencontrar a Terra-Mãe, ser enterrado no solo natal. Rasteja para a Terra, Tua Mãe, diz o Hri Veda, 10, 18, 10. Tu, que és Terra, deito-te na Terra, está escrito no Otává Veda, Xí, 4, 48. Que a carne e os ossos voltem à Terra, pronuncia-se durante as cerimônias funerárias chinesas. As inscrições sepulcrais romanas trazem o medo de ter as cinzas enterradas em outros lugares, e, sobretudo, alegria de reintegrá-las à pátria. Icnatus Icbitus est, a que nasceu, a que foi colocado, Bixitus est patriae, Icconatus Fuera, Optans Eratilio Reverte, 5, 1703, lá onde nasceu, para lá desejou regressar. O Mipositio, deposição de criança no solo. Essa experiência é fundamental de que a mãe humana é apenas a representante da grande mãe telúrica a deu lugar a inúmeros costumes. Lembremos, por exemplo, o parto no chão, ao Mipositio, ritual que se encontra, pelo menos em parte, em todos os lados do mundo, da Austrália à China, da África à América do Sul. Entre os gregos e os romanos, o costume desaparecerá na Idade Histórica, mas é possível que tenha existido num passado mais longínquo, certas estátuas das deuses do nascimento, Eleia, Damia, Alceia, representam nas de joelhos, exatamente na posição da mulher que dá a luz no solo. Em textos demóticos egípcios, a expressão sentar-se no chão significava parir ou parto. É fácil compreender o sentido religioso desse costume. A geração e o parto são versões microcósmicas de um ato exemplar realizado pela Terra. A mãe humana não faz mais do que imitar e repetir este ato primordial da aparição da vida no seio da Terra. Por isso, a mãe humana deve colocar-se em contato direto com a grande mãe, a fim de se deixar guiar por ela na realização do grande mistério que é o nascimento de uma vida, para receber dela as energias benéficas e encontrar aí a proteção maternal. O costume de depor o recém-nascido no solo é ainda mais difundido. Em certos países da Europa ainda se costuma, hoje em dia, colocar a criança no chão, logo que esteja lavada e enfaixada. Em seguida, a criança é erguida pelo pai, de terra a tolere, em sinal de reconhecimento. Na China antiga, o moribundo, como recém-nascido, é deposto no solo. Para nascer ou morrer, para entrar na família viva ou na família ancestral, e para sair de uma ou outra, há um limiar comum, a terra natal. Quando se coloca sobre a terra o recém-nascido ou moribundo, é a ela que cabe dizer se o nascimento ou a morte são válidos, se é necessário tomá-los como fatos consumados e irregulares. O rito da deposição na terra implica a ideia de uma identidade substancial entre a raça e o solo. Essa ideia traduz-se, com efeito, pelo sentimento de autoctônio mais vivo que se pode captar nos primórdios da história chinesa. A ideia de uma aliança estreita entre uma região e seus habitantes é uma crença tão profunda que permaneceu no coração das instituições religiosas e do direito público. Da mesma forma que a criança é colocada no chão logo após o parto, a fim de que sua verdadeira mãe a legitime e lhe assegure uma proteção divina, também os moribundos, crianças e adultos são depostos na terra. Este rito equivale a um novo nascimento. O enterro simbólico, parcial ou total, tem o mesmo valor mágico religioso que a imersão na água, o batismo. O doente regenera-se com esse ato, nasce de novo. A operação tem a mesma eficácia quando se trata de apagar uma falta grave ou curar uma doença do espírito, e esta última apresenta, para a coletividade, o mesmo perigo que o crime ou a doença somática. O pecador é colocado num tonel ou numa fossa aberta na terra, e quando ele sai diz-se que nasceu uma segunda vez, do seio de sua mãe. É por isso que, entre os escandinavos, se acredita que uma feiticeira pode ser salvada da nação eterna se for enterrada viva aí, sobre ela, semearem-se cereais, ceifando-se a colheita assim obtida. A iniciação comporta uma morte e uma ressurreição rituais. Assim, entre vários povos primitivos, o neófito é simbolicamente morto, enterrado numa fossa e coberto com folhagem. Quando se levanta do túmulo, é considerado um homem novo, pois foi parido pela segunda vez, e diretamente pela mãe cósmica. A mulher, a terra e a fecundidade A mulher relaciona-se, pois, misticamente com a terra. O dar à luz é uma variante, em escala humana, da fertilidade telúrica. Todas as experiências religiosas relacionadas com fecundidade e o nascimento têm uma estrutura cósmica. A sacralidade da mulher depende da santidade da terra. A fecundidade feminina tem um modelo cósmico, o da terra-mater, da mãe universal. Em algumas religiões acredita-se que a terra-mãe é capaz de conceber sozinha, sem o auxílio de um companheiro. Encontram-se ainda os traços dessas ideias arcaicas nos mitos e partenogênese das deuses mediterrânicas. Segundo o exíudo, Gé, a terra, para e uranos, um ser igual a ela, capaz de cobrir-a inteiramente. Teoronia, 126 Outras deusas gregas também geraram sem a ajuda dos deuses. É uma expressão mítica da autossuficiência e da fecundidade da terra-mãe. A tais concepções míticas correspondem às crenças relativas à fecundidade espontânea da mulher e aos seus poderes mágico-religiosos ocultos, que exercem uma influência decisiva na vida das plantas. O fenômeno social e cultural conhecido como matriarcado está ligado à descoberta da agricultura pela mulher. Foi a mulher a primeira a cultivar as plantas alimentares. Foi ela que, naturalmente, se tornou proprietária do solo e das colheitas. O prestígio mágico-religioso e, consequentemente, o predomínio social da mulher tem um modelo cósmico, a figura-se a terra-mãe. Em outras religiões, a criação cósmica, ou pelo menos sua realização, é o resultado de uma aerogamia entre o deus céu e a terra-mãe. Este mito cosmogônico, bastante difundido, é encontrado sobretudo na Oceania da Indonésia e Micronésia, mas também na Ásia, na África e nas duas Américas. Ora, como vimos, o mito cosmogônico é um mito exemplar por excelência, serve de modelo ao comportamento dos homens. É por isso que o casamento humano é considerado uma imitação da hierogamia cósmica. Eu sou o céu, proclamo o marido na bradar a minha cupanizade. 6, 4, 20, tu és a terra. Já no Atarva Veda, 14, 2, 71, O marido e a mulher são assimilados ao céu e à terra. Dido celebra seu casamento com Inéas, no meio de uma violenta tempestade. Eneida, 4, 16, A união deles coincide com a dos elementos. O céu abraça sua esposa distribuindo a chuva. Fertilizante. Na Grécia, os ritos matrimoniais imitavam o exemplo de Zeus unindo-se secretamente com Hera, Pausanias, 2, 36, 2. Como era de esperar, o mito divino é um modelo exemplar da união humana. Mas há um outro aspecto importante, a estrutura cósmica do ritual conjugal e do comportamento sexual dos seres humanos. Para o homem não religioso das sociedades modernas, é difícil aprender essa dimensão cósmica e ao mesmo tempo sagrada da união conjugal. Mas, como já dissemos várias vezes, não se pode esquecer que, para o homem religioso das sociedades arcaicas, o mundo se apresenta carregado de mensagens. Por vezes, essas mensagens são cifradas, mas os mitos estão lá para ajudar o homem a decifrá-las. Conforme teremos ocasião de ver, a experiência humana, na sua totalidade, é suscetível de ser igualada à vida cósmica e, consequentemente, de ser santificada, pois o cosmos é a suprema criação dos deuses. A orgia ritual em favor das colheitas também tem um modelo divino, a erogamia do deus fecundador com a terra-mãe. A fertilidade agrária é estimulada por um frenese genésico ilimitado. De certo ponto de vista, a orgia corresponde à indiferenciação de antes da criação. É por isso que certas cerimonias do ano novo comportam rituais orgiásticos. A confusão social, a libertinagem e as saturnais simbolizam a regressão ao estado amorfo anterior à criação do mundo. Quando se trata de uma criação ao nível da vida vegetal, a encenação cosmológico-ritual se repete, pois a nova colheita equivale a uma nova criação. A ideia de renovação presente nos situais do ano novo, em que se tratava ao mesmo tempo de renovação do tempo e da regeneração do mundo é encontrada novamente nas encenações orgiásticas agrárias. Aqui também hoje era uma regressão à noite cósmica, ao pré-formão, às águas, a fim de assegurar a regeneração total da vida e, por consequência, a fertilidade da terra, e a opulência das colheitas. Simbolismo da árvore cósmica e cultos da vegetação Como acabamos de ver, os mitos e os ritos da terra-mãe exprimem sobretudo as ideias de fecundidade e riqueza. Trata-se de ideias religiosas, pois os múltiplos aspectos da fertilidade universal revelam, em suma, o mistério da geração, da criação da vida. Ora, a aparição da vida é, para o homem religioso, o mistério central do mundo. A vida vem de qualquer parte que não é este mundo e, finalmente, retira-se daqui de baixo e vai-se para o além, prolongando-se de maneira misteriosa num lugar desconhecido, inacessível a maior parte dos vivos. A vida humana não é sentida como uma breve aparição no tempo, entre dois nadas, é precedida de uma preexistência e prolonga-se numa pós-existência. Muito pouco se conhece acerca desses dois estágios extraterrestres da vida humana, mas sabe-se pelo menos que eles existem. Para o homem religioso, portanto, a morte não põe um tema definitivo à vida, a morte não é mais do que uma outra modalidade da existência humana. Tudo isto, aliás, está cifrado nos ritmos cósmicos, basta que se decifre o que o cosmos diz por seus múltiplos modos de ser para se compreender o mistério da vida. Ora, uma coisa parece evidente, o cosmos é um organismo vivo, que se renova periodicamente. O mistério da inesgotável aparição da vida corresponde à renovação rítmica do cosmos. É por essa razão que o cosmos foi imaginado sob a forma de uma árvore gigante, O modo de ser do cosmos, e sobretudo sua capacidade infinita de se regenerar, é expresso simbolicamente pela vida da árvore. É preciso notar, porém, que não se trata de uma simples transposição de imagens da escala microcósmica para escala macrocósmica. Como objeto natural, a árvore não podia sugerir a totalidade da vida cósmica, ao nível da experiência profana, Seu modo de ser não abrange o modo de ser do cosmos em toda sua complexidade. Ao nível da experiência profana, a vida vegetal revela apenas uma sequência de nascimentos e mortes. E a visão religiosa da vida que permite decifrar outros significados no ritmo da vegetação, principalmente as ideias de regeneração, de eterna juventude, de saúde, de imortalidade. A ideia religiosa da realidade absoluta é simbolicamente expressa, entre tantas outras imagens, pela figura de um fruto miraculoso que confere, ao mesmo tempo, imortalidade, onisciência e onipotência e que é capaz de transformar os homens em deuses. A imagem da árvore não foi escolhida unicamente para simbolizar o cosmos, mas também para exprimir a vida, a juventude, a imortalidade, a sapiência. Além das árvores cósmicas, como o Higdrasf, da mitologia germânica, A história das religiões conhece árvores da vida, misopotâmia, da imortalidade, a Ásia, Antigo Testamento, da sabedoria, Antigo Testamento, da juventude, misopotâmia, Índia, Irã, Etchik. Em outras palavras, a árvore conseguiu exprimir tudo o que o homem religioso considera real e sagrado por excelência, tudo o que ele sabe que os deuses possuem por sua própria natureza e que só raramente é acessível aos indivíduos privilegiados, os heróis e semideuses. É por isso que os mitos da busca da imortalidade ou da juventude ostentam uma árvore de frutos de ouro ou de folhagem miraculosa, que se encontra num país longínquo, na realidade, no outro mundo, e que é guardada por monstros, grifos, dragões, serpentes. Aquele que deseja colher os frutos deve lutar com o monstro guardião e matá-lo, ou seja, submeter-se a uma prova iniciática de tipo heróico, o vencedor obtém pela violência a condição sobre-humana, quase divina, da eterna juventude, da invencibilidade e da onipotência. É nesses símbolos de uma árvore cósmica, ou da imortalidade ou da ciência, que se exprimem com o máximo de força e clareza as valências religiosas da vegetação. Em outras palavras, a árvore sagrada ou as plantas sagradas revelam uma estrutura que não é evidente nas diversas espécies vegetais concretas. Conforme já salientamos, é a sacralidade que desvende as estruturas mais profundas do mundo. O cosmos só se apresenta como uma cifra segundo uma perspectiva religiosa. É para o homem religioso que os ritmos da vegetação revelam o mistério da vida e da criação, e também da renovação, da juventude e da imortalidade. Poder-se-ia dizer que todas as árvores e plantas consideradas sagradas, por exemplo, o arbusto asbvatiba, na Índia, devem sua condição privilegiada ao fato de encarnarem o arquétipo, a imagem exemplar da vegetação. Por outro lado, é o valor religioso que faz que uma planta seja cuidada e cultivada. Segundo alguns autores, todas as plantas cultivadas atualmente foram consideradas na origem plantas sagradas. Aquilo que se chama de cultos de vegetação não depende de uma experiência profana, naturista, em relação, por exemplo, com a primavera e a renovação da vegetação. É, pelo contrário, a experiência religiosa da renovação, recomeço, recriação, do mundo que precede e justifica a valorização da primavera como ressurreição da natureza. É o mistério da regeneração periódica do cosmos que fundou a importância religiosa da primavera. Aliás, nos cultos da vegetação, nem sempre é o fenômeno natural da primavera e da aparição da vegetação que importa, mas o sinal prenunciador do mistério cósmico. Grupos de jovens visitam cerimonialmente as casas da aldeia e mostram um ramo verde, um ramalhete de flores, uma ave. É o sinal da ressurreição iminente da vida vegetal, o testemunho de que o mistério se realizou, que a primavera não tardará a vir. A maior parte desses rituais tem lugar antes do fenômeno natural da primavera.